Você está sintonizado na Rádio Cidade AM 770 Kilohertz. Aqui você tem o melhor do esporte, informação, prestação de serviço, cultura e a boa música. Rádio Cidade AM, a nossa rádio tem o melhor pra você. Está começando o programa Bom Dia Cidade, aqui pela Rádio Cidade, com muitas informações, comentários, entrevista, reportagem, Tudo o que aconteceu durante a semana, você fica sabendo aqui. Programa Bom Dia Cidade, com Cláudio Freitas e Rejane Pérez. Ok, muito bem, agora mais sete minutos, dez e sete. Alô, meus amigos e ouvintes, estou chegando por aqui, desejando aí um bom dia para toda a audiência. Com muito amor e carinho e com as graças de Deus e força e vontade, que estamos iniciando mais uma edição do programa Bom Dia Cidade. Sejam todos bem-vindos. A partir de agora, vamos dividir duas horas de muitas informações, comentários, entrevistas e você é o nosso convidado para fazer parte da programação com a sua participação através do 3154-1771. A direção administrativo é de Armelindo Simone, a técnica é do garotinho Nilson Barbosa. Cidade, Cidade. E a apresentação é comigo mesmo, Cláudio Freitas, Rádio Cidade, afiliada à Rede Bandeirantes. Vocês cantam! Que nenhuma família comece com fé, repenche. Que nenhuma família deve vir por falta de amor. Que o casal seja um para o outro, de novo e de frente. E que nada no mundo separe o casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Ok, muito bem. E você está ouvindo a mensagem do Padre Zezinho. Oração pela família, especialmente para você e sua família. Para você que está em casa, ou no trabalho, ou na estrada, seja lá onde você estiver ligadinho comigo na programação. Vai o meu abraço, o meu carinho e obrigado pela sintonia. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Ok, muito bem. Agora já são dez horas mais nove minutos, dez e nove. Hoje é sábado, dia onze de junho do ano dois mil e vinte e dois. A temperatura neste momento nos estúdios da Rádio Cidade é de dezesseis graus. A máxima poderá chegar até os vinte. A previsão é de tempo limpo em todo o norte do Paraná, são dez horas mais dez minutos, dez e dez. E o nosso Bom Dia Cidade de hoje está recheado de muitas informações, com participações aí de alguns convidados para repercutir vários assuntos de interesse da nossa população. E diretamente lá da redação de jornalismo da Rádio Cidade está o Darcio Campos, para trazer todas as informações atualizadas, tudo o que aconteceu durante a semana. Você vai ficar sabendo aqui no nosso Bom Dia Cidade. E ao meu lado está a Rejane Pérez, com as manchetes dos principais acontecimentos da semana. Bom dia, Rejane. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os nossos ouvintes, Passarinho, Nilson, Estela, nossa convidada que já está aqui conosco. Bom dia. E essa semana temos notícias boas, viu? Dia D de vacinação, vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar também sobre uma campanha que Cambé está aí lançando sobre capacitação. Bom, muito bacana, Cláudio. Várias notícias essa semana. Ok, muito bem. São 10 horas mais 11 minutos, 10 e 11. E o Passarinho também está chegando com as informações, as notícias. Qual é o seu destaque? Bom dia, Passarinho. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes do programa Bom Dia Cidade. O que nos fala é o André Passarinho. Regiane, um grande abraço. Estela, que já está aqui conosco também. Seja bem-vinda. E temos várias notícias aí, vários convidados para trazer bastante informações para os nossos ouvintes, para os nossos munícipes aqui de Cambé também e região. E eu quero começar falando que a Estela está aqui também. Eu acredito que ela esteve participando nessa última semana. Cambé lançou... Cambé oportuniza. Cambé oportuniza. Então nós vamos relatar também, vamos falar bastante sobre isso aqui hoje no programa. E fica aqui na nossa audiência, todos os nossos ouvintes. Sejam bem-vindos, estamos chegando. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no programa Bom Dia Cidade, que só está começando. São 10 horas mais 11 minutos, 10 e 11. E os nossos meios de comunicações que se encontram à sua inteira disposição, que é o 3312-9136-3154-1770, 3154-1771-3154-8383. E o nosso WhatsApp 998-422-269. E também o nosso WhatsApp da rádio, que é o 3154-1771. E as nossas redes sociais pela internet, cidadeam.com.br, para todo o planeta. Temos também a nossa live lá na página da Rádio Cidade. Lá você pode compartilhar, fazer as suas perguntas, sugestões, opiniões em relação ao nosso Bom Dia Cidade, que é seu, é meu, é nosso. E por aqui vamos até o meio-dia com muitas informações. E a sua participação é muito importante aqui no nosso Bom Dia Cidade, que tem oferecimento todo especial do supermercado Milhose, com ofertas todos os dias no coração do Santo Amaro. Gordo Autopeças, qualidade comprovada em peças nacionais e importada. Restaurante Casa Verde, a melhor comida caseira de Cambé, Rancho do Gaúcho. Entre Cambé e Varta, com música ao vivo todos os finais de semana. Imobiliária Condor, aluguel rápido, sem fiadores, sem comprovação de renda. Materiais de construção Nova Danze, tem a loja mais completa da cidade de Cambé. Depósito e madeireira para o Nalto, lugar que você vai encontrar todas as linhas de materiais de construção. Clínica Médica atende, já especializada em consultas com profissionais capacitados no ramo. Alto Posto Ingraterra, com a melhor equipe de frentista treinados para lhe oferecer um bom atendimento. Muniques Auto Center, os pneus mais baratos do Brasil e a melhor mecânica de Cambé. São 10 horas mais 13 minutos, 10 e 13. Vamos até a nossa sala de redação de jornalismo da Rádio Cidade, aonde se encontra o Darcio Campos com todas as informações atualizadas. Alô, Darcio Campos, bom dia pra você! Pra você também, Cláudio Freitas, bom dia, bom dia a todos os ouvintes aqui, do Bom Dia Cidade deste sábado, desejando um ótimo final de semana pra todo mundo. Cláudio Freitas, trazendo as principais notícias, que foram destaques nesta semana. Olha só, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística recorreu da decisão da Justiça Federal do Acre, que determinou que fossem incluídas questões sobre orientação sexual no censo demográfico deste ano, viu? O questionário tinha data prevista para começar no início de agosto. O Instituto afirmou que a única alternativa possível para incluir as perguntas é um novo adiamento do censo, que deveria ter ocorrido no ano de 2020. Cláudio Freitas, esta semana o presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, pediu que empresários do ramo de alimentos diminuam a margem de lucro na produção e na venda de produtos da cesta básica. Segundo Bolsonaro, esta seria uma forma de ajudar a combater os altos índices de inflação no país. Falando de política agora, Cláudio Freitas, a executiva nacional do PSDB oficializou o apoio à pré-candidatura da senadora Simone Tebet na última quinta-feira. Ela que é do MDB à presidência da República. Com o anúncio, a parlamentar já reúne os apoios do MDB, Cidadania e PSDB. A decisão do PSDB foi tomada em uma reunião na última quarta-feira pela Executiva Nacional da Sigla, por 39 votos a 6. E começou ontem, Cláudio Freitas, às 4 da tarde, o período da inscrição do PSS, processo seletivo simplificado de professores e professores pedagogos temporários para 2023. O prazo vai até às 16 horas do dia 7 de julho, pelo site institutoconsulplan.org.br. Durante o ano letivo de 2023, a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte deve contratar cerca de 20 mil professores pelo PSS em todos os 32 núcleos regionais de educação. A taxa de inscrição é de R$ 40,00 para o candidato que optar por uma inscrição e de R$ 60,00 para duas. E ontem, Cláudio Freitas, a Polícia Civil e a Polícia Científica do Paraná identificaram fragmentos genéticos de Leandro Bossi, desaparecido em Guaratuba, no litoral do estado, no ano de 1992, com 7 anos de idade. O resultado foi apresentado ontem em coletiva de imprensa da Secretaria de Estado da Segurança Pública. A identificação aconteceu após a coleta de amostras de fragmentos que estavam armazenados na Polícia Científica, seguida do confronto com o DNA de familiares do menino. Em outro trabalho parecido, o estado identificou, em 2019, o autor do crime contra Raquel Genofre. Isso foi fruto de um trabalho do Banco Genético do Estado, que integra a Campanha Nacional de Coleta de DNA de Pessoas Vivas Sem Identificação do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Leandro Bossi desapareceu durante um show em Guaratuba, no dia 15 de fevereiro de 1992, portanto, 30 anos. Cláudio Freitas, essas foram as principais notícias que foram destaques nesta semana. Desejando para você e para todos os nossos ouvintes, um ótimo sábado, um bom final de semana, e até semana que vem, com mais informações aqui no Bom Dia Cidade. Para você também, Cláudio. Ok, muito bem, agora já são 10 horas mais 17 minutos, 10 e 17. Obrigado, Darcio Campos, pelas informações aqui no nosso Bom Dia Cidade. São 10 e 17. Deixa eu mandar um grande abraço aqui para o Dia Mil, lá da Rua João de la Plia, que está ouvindo o nosso Bom Dia Cidade. Alô, Dia Mil, aquele abraço. Obrigado pelo carinho da Sintonia. O Sebastião, lá da Rua Santos. O Marcílio, da Tupinambaz. Deixa eu mandar um grande abraço aqui também para a Maria de Fátima, lá do Edifício Pioneiro. O pessoal que acompanha aqui o nosso Bom Dia Cidade. Vamos conversar, então, com a Estela, secretária municipal de educação, né, Regiane? E cultura. E cultura. Estamos muito felizes da Estela ter aceito o nosso convite, assim, prontamente, para estar aqui conosco hoje, falando sobre vários assuntos que têm repercutido essa semana na cidade, né, Estela? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Regiane, bom dia, Cláudio, André, Nilson, toda a família, né, da nossa Rádio Cidade. É sempre um prazer muito grande estar com vocês. Eu agradeço o convite e sempre que vocês quiserem a minha presença, estarei aqui prontamente para a gente conversar sobre os assuntos que interessam à população, à nossa cidade de Cambé. E um bom dia a todos que estão nos ouvindo. Nessa manhã fria, né? Fria, nossa, que frio. Estela, é uma honra para a gente receber você aqui novamente. Muito obrigada. Antes de a gente começar os assuntos, eu quero, assim, logo te fazer uma pergunta, assim, que, para mim, assim, é primordial. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, tanto na educação quanto na cultura. Como você faz para se virar em 10 dessa forma? Duas secretarias e as duas têm andado, assim, muito bem. Tem várias coisas novas acontecendo nos dois meios. Me conta como é isso, Estela. Como que você faz para acontecer tudo isso? Olha, esse é o meu perfil. Eu sempre fui assim. Eu nunca consegui fazer uma coisa de cada vez. Eu sempre faço várias ao mesmo tempo. Eu sempre digo, quando as pessoas me perguntam isso, eu sou movida a desafios, viu, Cláudio? E eu, graças a Deus, consigo, né, ninguém faz nada sozinho, ninguém. E eu tenho uma equipe muito, muito competente, tanto na educação quanto na cultura. E nós nos reunimos sempre, diariamente, semanalmente, com os diretores, né, dos departamentos. E aí vamos para a prática. Planejamos, que o planejamento é tudo, né? Um bom planejamento faz com que a gente consiga conduzir da melhor forma possível e que as coisas realmente aconteçam. É dessa forma que eu costumo trabalhar. Eu valorizo muito as pessoas que estão comigo. Muito bacana. Bom, eu vou começar a minha participação aqui, primeiramente. Oi, André. É uma honra, uma satisfação imensa estar recebendo você aqui. A gente tem recebido alguns secretários aqui. Até a mente, o prefeito sempre está passando aqui para fazer aquela apoiada de informações, né? Para prestar conta, vamos dizer. É importante. Para a comunidade. E quando vem uma secretária, a gente sabe, assim, com toda a humildade de falar isso, de primeiro escalão, que a Secretaria de Educação é uma secretaria que tem uma grande importância dentro do nosso município. Tem. E eu queria começar falando, além de desejar boas-vindas aqui no programa, a gente sabe que eu acompanho ao longo do tempo, eu sou realmente um morador assíduo de Cambé, eu acompanho de tudo um pouquinho, porque eu gosto da minha cidade. Verdade, eu conheço a tua presença. Então, eu acompanho realmente, então, assim, eu acho que é sempre muito pertinente quando a gente recebe algum secretário aqui, para a gente debater algumas informações. E o nosso programa, cada dia que passa, vem recebendo mais audiência, mais ouvintes ouvindo o nosso programa. Então, é importante a gente ter pessoas como você aqui para poder passar algumas coisas para os nossos munícipes, para os nossos ouvintes, não só aqui da cidade de Cambé, mas de toda a região, que saber o trabalho que Cambé faz, que é um trabalho que eu acredito que está sendo um trabalho muito bem feito pela administração atual. Mas a educação, eu acredito, sim, que eu venho acompanhando ao longo do tempo, vem marcando época aqui na nossa cidade. A educação, há bastante tempo, vem sendo uma educação de muita qualidade. E eu acredito nisso, porque eu tenho meu filho lá, hoje, que está com três aninhos, vai fazer, na verdade, dia 18 agora. E ele é aluno do ensino municipal, e a gente vê a qualidade que realmente a educação traz para as nossas escolas municipais aqui. Então, é um trabalho que já vem de longa data. Então, quero parabenizar você, Estela, e você continue fazendo, dando sequência a esse trabalho que já vem de longa data, que as pessoas que passaram pela safasta realmente fizeram trabalhos bacanas. E você continua dando essa qualidade que a gente já conhece também, acompanha o seu trabalho já há longo tempo, professora há muito tempo também. Então, acho que não tinha uma escolha melhor no momento que o Conrado fez quando te escolheu para ser secretária. Então, cheio de ficar fazendo merda aqui, mas não estou realmente. É o que eu vejo no seu trabalho. Então, fala um pouquinho hoje, quem quer ser a sua seleção, a sua equipe. Vamos começar pela Secretaria de Educação. Educação. A sua equipe lá, como que você, quantas escolas hoje tem no município? Só para o pessoal pontuar, às vezes, quando as pessoas falam assim, é muitos, mas às vezes não sabem o número disso. Então, a gente deixar bem claro, ficar claro para os nossos ouvintes, essas pessoas, saber quantas escolas, onde você atende, para a gente poder trazer essa informação. Vamos lá. Você falou algo muito importante, André. A Secretaria de Educação vem num processo, já desde 2008, de uma condução e de uma escolha, uma opção de uma linha teórica, onde ela valoriza a educação, a alfabetização e o ensino. Porque eu não sou oriunda da educação municipal. Eu sempre fui concursada, servidora do Estado. Trabalhei na universidade também, com ensino superior, pós-graduação. E o meu sonho sempre foi ter essa experiência na educação básica, que é infantil e o fundamental 1. E eu agradeço muito a Deus essa oportunidade que ele me deu, em primeiro lugar, e a confiança do Conrado em me convidar para estar à frente dessa pasta. E a educação básica, como já diz, né, Cláudio? É a base de tudo. Então, nós acreditamos que, se nossas crianças, quanto mais cedo elas forem inseridas na educação infantil, porque não é creche, não é um lugar que a pessoa vai lá deixar o filho e vai trabalhar. Lógico que isso dá segurança, porque, desde sempre, se tem um lugar que os pais têm confiança de deixar os seus filhos, é na escola. Quando a criança entra na escola, ele sabe que ele pode trabalhar tranquilamente, porque o filho está bem cuidado, ele não corre riscos ali, de nenhum tipo de violência ou algum acidente para acontecer com ele. Mas a educação básica, o CEMEI, que é o Centro de Educação Infantil, o principal objetivo dele é estimular a nossa criança ao aprendizado. E quanto antes a nossa criança começar a receber esse estímulo, na sua mais tenra idade, ele já está sendo preparado para o futuro educacional dele. Isso é muito importante. E a Secretaria de Educação de Cambé, ela vem nesse investimento. E algo que também vale a pena ressaltar aqui, é que a política de Cambé, os políticos, os prefeitos que tiveram, ao longo dos anos, eles, eu vou usar um termo assim, eles não atrapalharam, pelo contrário, eles confiaram nos técnicos. Isso é muito importante, você ter pessoas técnicas nas secretarias. Confiaram nos secretários, em todos os professores, diretores e departamentos da própria secretaria, na condução da educação. Porque quando isso não acontece, e eu vivi isso no Estado, quando mudava o governo, mudava toda a política educacional. Isso não tem continuidade, isso é muito sério. Então, a educação, ela tem um caminho a seguir. E os políticos de Cambé, os prefeitos, sempre respeitaram a política educacional feita pelos professores, pela Secretaria de Educação. Por isso que nós temos sucesso. Hoje, Cambé é destaque, é referência, não só na região, mas a nível de Paraná, pela educação que apresenta. Ela tem, hoje, um currículo da educação infantil. Isso é muito difícil de se conseguir, de implantar. E ela tem um currículo próprio da educação fundamental 1, que é de primeiro a quinto ano. Então, nós sabemos onde estamos e sabemos onde queremos chegar. Então, são pessoas muito comprometidas. E outra coisa, a formação continuada. Por exemplo, a minha dissertação de mestrado é justamente sobre a formação continuada do professor. Isso é fundamental. E o investimento que se faz hoje, e que se fez nesses últimos anos, na formação continuada do professor, ela é muito grande. Isso faz com que nós possamos ter profissionais em sala de aula que sabem o que fazem e que recebem continuamente essa formação. Então, isso faz com que, realmente, a educação caminhe a passos largos e que, cada vez, a gente possa ter uma educação de qualidade oferecida para as nossas crianças. Você pediu para que eu falasse o tamanho da educação no município de Cambé. Hoje, nós temos 44 unidades. Então, sobre a responsabilidade, e o nosso trabalho na secretaria, nós administramos 44 unidades. Dessas 44, são 27 CMEIs para a educação infantil. Entre eles, muitos são integral, outros com ensino parcial. e 17 escolas do ensino fundamental 1, que é de primeiro a quinto ano. Certo? Nós atendemos diariamente isso. Eu acho muito importante a gente ressaltar. 10 mil alunos, Regiane, diariamente, nós recebemos no início do dia, 7 e meia da manhã. Então, 7 horas da manhã, nossas escolas já estão abertas e nós já iniciamos o trabalho. E encerramos 5 horas da tarde, 5 e meia, até entregarmos todas essas crianças às suas famílias. São 10 mil crianças. É oferecido diariamente mais de 15 mil refeições para as nossas crianças. Então, é algo gigantesco, é algo de muita responsabilidade e sempre com muita qualidade em tudo que a gente tem oferecido para as nossas escolas, nas nossas unidades. Então, é um trabalho árduo mesmo. Por isso que a gente precisa de pessoas também ao nosso lado comprometidas, que sabem o que fazem e que se dedicam à educação. O transporte escolar. Hoje, nós também atendemos o transporte escolar, não só do município, mas também do estado, de crianças que moram na área rural ou que estão matriculadas em escolas que têm 2 mil metros de distância. Por exemplo, Campos Verdes. Então, nós atendemos com o transporte escolar para aquela região para que a gente possa levar as nossas crianças para as nossas escolas. Só voltando naquele assunto lá do que o passarinho acabou de falar agora, de citar, do IMEI. Já vi tantas mães comemorar, falar, aleluia, consegui uma vaga para o meu filho. Sendo que antes era tão difícil, agora melhorou bastante, né, Estela? Olha, quando eu assumi a secretaria o ano passado, nós tínhamos uma demanda de quase 1.300 alunos na fila de espera para a educação infantil. Nós fizemos um trabalho que foi muito grande no ano passado. Tivemos que tomar decisões, que, lógico, que não é fácil ser tomadas. Nós parcializamos o 4 e o 5, porque também acreditamos que essas crianças, o que elas vão receber no 4 e 5, no parcial, será também muito mais favorável para ela. É uma criança mais independente. O ficar o dia todo com ela no CEMEI não significava que ela teria algo a mais, mas, pelo contrário, acabava ela se tornando um período muito cansativo para ela. E que isso também, no desenvolvimento dela, ali no dia a dia da escola, não contribuía para isso. Mas a possibilidade, Cláudio, de oferecer mais vagas para as crianças que estavam fora da nossa rede. E é aquilo que eu disse no início. Quanto antes você inserir essas crianças na rede de ensino, mais cedo ela passa a ser estimulada. Então, nós temos que pensar nos outros que ainda não tiveram a possibilidade de estar recebendo essa vaga. Então, hoje, nós temos ainda de 1.300, em torno de 450, não chega a 500 no aguardo dessa vaga. Nós ainda temos a possibilidade, André, de abrir mais vagas. Estamos trabalhando muito nisso, porque ainda temos salas que podemos atender. Só não fizemos isso ainda, porque estamos esperando o concurso. Nós estamos chamando. Isso é importante ressaltar também no governo do Conrado. tive um apoio muito grande dele e da administração, graças à arrecadação também do município que vem crescendo, apesar da pandemia. Mas, no ano passado, há muito tempo isso não acontecia. Chamamos 60 professores do concurso. E vamos já agora, fechando o quadrimestre, já estamos com um pedido de mais 70 professores para a rede. E isso possibilita o chamamento e a abertura de novas turmas. Porque, para me chamar mais, abrir novas turmas e chamar mais crianças, eu preciso ter o recurso humano, não é só o físico também. Muito bacana. É louvável falar sobre o assunto, trazer essa informação para a nossa população, por quê? Fala-se muito do ruim, né, Estela? Ah, tem fulana lá que está precisando trabalhar e não acha uma vaga para a creche. Mas, poxa, estamos falando de 10 mil crianças todos os dias. Muito bacana essa informação. Queremos aproveitar também o tempo, que será pouco, porque é muito assunto. E falar um pouquinho também sobre a cultura. Vamos entrar nesse assunto, que eu gosto muito. Vamos. Gosto muito. Estela, tem acontecido várias coisas diferentes dentro da cultura hoje. tive essa semana me surpreendendo com o meu filho. Eu cheguei em casa e ele me disse assim, mãe, enviei uma mensagem para algumas pessoas e descobri que em Cambé tem o curso de grafite. Tem. Já fiz até minha inscrição. Depois fui saber, realmente ele falou com algumas pessoas e conseguiu fazer esse cadastro. Fala para a gente um pouquinho sobre isso, Estela. São cursos diferentes, cursos assim que a gente não se ouvia falar antes. E a cultura está fazendo isso hoje. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Quando, em abril do ano passado, o Conrado me chamou, fez a proposta para estar acumulando a secretaria. Eu acho que é importante a gente dizer que é acúmulo de trabalho, viu, gente? Não é acúmulo de salário. É a mesma secretária com as duas secretarias. E, como eu disse aqui, eu sou movida a desafios e não consegui dizer não para ele, porque eu acredito que a cultura e a educação é intimamente ligada. E, dentro do plano de governo, ele queria me ouvir também o que eu pensava sobre cultura. E ele chegou à conclusão que nós poderíamos fazer essa junção de secretarias, porque eu acredito que a cultura tem que ser levada para todas as regiões do município. Ela não pode ser centralizada. Nós temos hoje o Centro Cultural. O Centro Cultural, ali, as ideias são criadas. Não que nós não ofereçamos oficinas ali. Estamos oferecendo. Mas o nosso principal objetivo é levar essas oficinas para os bairros. Tanto na região, na grande Novo Bandeirantes, Santo Amaro, aqui no Cambé 4, através do ponto de Cultura, que nós inauguramos ali como Eteca, que é a junção das secretarias. Isso tem sido muito também favorável, o trabalho com outras... Ali na Praça Céu, em Seattle, tem bastante diversidade também. E aí, o que nos possibilitou iniciar desde o ano passado e principalmente esse ano, foi a Lei Aldir Blanc, que é a lei federal que veio para contemplar as pessoas que foram impactadas, os fazedores de artes, com a pandemia. Nós recebemos isso de braços abertos, fizemos três editais importantíssimos para o município e contemplamos 120 fazedores de artes em Cambé. Pessoas que a gente não tinha ideia que faziam arte em Cambé. E, a partir disso, também tivemos um cadastro. hoje, você chega lá, você sabe quem faz arte em Cambé, na Secretaria de Cultura. E muitas dessas oficinas que estão acontecendo, muralismo, grafite, dança, balé, artes e artesanato, música, todos os tipos de dança, teatro, que está acontecendo muito interessante, teatro na praça, no sábado, a gente tem aula no sábado também lá no Eiteca, que acontece lá na Praça Céu, que o ano passado aconteceu duas turmas de crianças e adultos. Então, nós estamos oferecendo muitas possibilidades para a nossa comunidade, graças a Lealdir Blanc. E, agora, nós fechamos com o Cambé Oportuniza, que eu acho que eu já vou começar a falar dele, como você disse, o nosso tempo é muito curto. O Cambé Oportuniza, ele também foi uma provocação do Conrado, onde ele sempre disse que ele queria um governo onde as secretarias trabalhassem juntas e que não fossem gavetinhas, quando abre uma, fecha outra, ou que fosse individual o trabalho. E nós temos um perfil, as secretarias, as secretarias, elas têm buscado isso. Então, nós iniciamos um trabalho entre assistência social, cultura, esporte e... Trabalho. Trabalho, né? Esporte, assistência, isso, cultura e trabalho. Iniciamos, no ano passado, um grande projeto juntos para iniciar a licitação para a contratação de oficineiros. Por exemplo, o esporte, ele ainda tem servidores de concurso. A cultura, não. A cultura, eu, quando cheguei, dois professores, um de artes e o de dança. Como que eu vou atender uma população somente com esses professores? Por isso que eu falei, através da Audir Blanc e das contrapartidas que esses artistas, que esses professores receberam, eles puderam devolver em oficinas, em trabalho, para que a gente pudesse oferecer a nossa comunidade. E hoje, já iniciamos a contratação dos oficineiros. O lançamento foi semana passada, do Cambé-Oportuniza. Além dessas quatro que iniciaram, nós trouxemos também Saúde e Desenvolvimento Econômico, porque nós queremos atender as crianças, adolescentes, jovens e adultos, idoso, e o trabalhador nesse mesmo bloco. Então, ele vai receber uma oficina de dança, ele vai receber uma oficina de esporte, ele vai ter formação para o jovem na Secretaria de Trabalho e na Secretaria de Desenvolvimento, a formação para ele ter o MEI, o acesso aos cursos do SEBRAE. Então, a gente vai unindo todos os interesses da nossa população em um único projeto. A própria saúde, que atende o CREPS ali com as fisioterapias e a natação também para a saúde. Então, o objetivo é isso, que a gente fale a mesma linguagem e que possamos oferecer o melhor para a nossa comunidade. Um milhão e trezentos mil reais em investimento nesse único programa. Fantástico. Estela, eu fico aqui impressionado. A gente começa a ver você falar assim... E eu me empolgo, né? Não, não, mas é justamente isso. A gente vê que são tantos assuntos que são pertinentes que a gente está trazendo para os nossos ouvintes. Você falando, a gente tem que deixar mesmo o microfone aberto, porque são muitas coisas que as pessoas não têm acesso e eu sempre falo aqui, até quando a secretária de assistência esteve aqui, a gente falou assim, tem muitas coisas que a gente visualiza em alguns bairros da nossa cidade que as pessoas são mal informadas e não têm o acesso a essas informações para realmente trazer essa demanda. E quando vocês começam a fazer essa unificação de todas as secretarias, de todas essas frentes, eu acho que a informação começa a chegar com mais precisão às pessoas que precisam receber esse tipo de trabalho receber esse tipo de suporte, vamos dizer assim. E isso, como a Regiane fala aqui, isso com o Bé acaba movimentando. É também movimento. É. Com o Bé movimentando, com o Bé movimentando, as coisas já começam a acontecer de formas realmente sordeiras e bacanas na nossa cidade. E a gente começa a ficar como a Secretaria de Educação é referência. Então, quando a gente faz um trabalho como vocês veem que vocês estão fazendo, essas referências começam a ser ampliadas para outras cidades também. Eu escuto em outros lugares que eu vou com outros ciclos de amizades, as pessoas falam, cara, verdade, olha, inclusive teve uma, vou falar um pouquinho da cultura, para não fugir muito, a gente teve aqui na última semana, no último sábado, um rapaz que é kit cambé, que é artista também, e aí eu até conversei com o Jefferson, o Jefferson falou assim, tem essa lei, lei Aldir Blanc, e ele falou assim, então tem bastante pessoas que estão sendo, fazendo essa contrapartida, e aí a gente, em seguida disso, a gente vê o evento que está tendo na Festa de Santo Antônio, que já contemplou. Olha, isso, muito bacana, antes mesmo de falar da festa e das contrapartidas, vai ter uma contrapartida super interessante, que é o hip hop, que nós, assim, não temos muita, muita, não sei como que eu poderia usar o melhor termo para não ser, para não errar, né, mas não é uma cultura que, por exemplo, algumas regiões da cidade curtem, mas nós sabemos que a região lá do Novo Bandeirantes, nós temos muitos jovens que gostam, então nós levamos essa contrapartida para onde? Justamente para onde existe uma demanda que quer participar disso, então vai ter lá essa contrapartida também do William lá, falando e trabalhando o hip hop com aquela comunidade. E a contrapartida desse ano, por exemplo, a Festa de Santo Antônio, a cultura, ela sempre foi parceira da paróquia na festa, que é uma festa tradicional, ela tem mais de 80 anos a festa, então semana passada na abertura nós falamos, né, 75 anos do município, 80 anos da paróquia e quase 90 anos da Festa de Santo Antônio, que ela antecede a própria, o próprio município, a própria paróquia, então eu, enquanto paroquiana e sempre voluntária da Festa de Santo Antônio, tenho muito orgulho, né, de estar nesse momento, além de trabalhar como voluntária, também levando a cultura para a festa. E todos os shows que estão acontecendo na Festa de Santo Antônio são contrapartidas da Leodir Blanc, então quando nós fomos, quando esses artistas foram selecionados, eles já foram convidados a participar da Festa de Santo Antônio, então o município, ele não está tendo custo com o pagamento, né, não está saindo nada dos cofres, né, Estela? Não, porque Aldir Blanc já pagou esses artistas e a contrapartida está sendo dada agora nos shows que eles estão apresentando na Festa de Santo Antônio. Desculpa, garganta. Imagina, lembrando, Estela, deixa eu aproveitar o gancho, lembrando que essa Festa de Santo Antônio já acontece desde 1930, antes de camber, você é a pessoa que me falou isso, viu, foi ele que me contou. E lembrando também que muito antes de você ser secretária, você já esteve à frente na organização de algumas dessas festas, né? Hoje, como você diz, é voluntária, mas você já foi organizadora disso. Sim, sempre, a Festa de Santo Antônio, todo mundo que trabalha ali, eu acho isso importante, que às vezes as pessoas falam assim, ai, eu vou, demora muito para me ficar na fila do caixa, ai, está demorando muito para servir o garçom, é todo mundo voluntário, gente, todo mundo trabalha o dia todo, todo mundo trabalha a semana inteira e vai para a festa trabalhar feliz, né? Então, hoje, eu estou trabalhando lá, né, em outros setores da festa, mas nós, eu e meu esposo, o Nelson, a gente já coordenou em alguns anos, com o Padre Amaury, depois com o Padre Lino, com o Padre Cristiano também, quando ele chegou aqui, coordenando todinha a festa. Então, a coordenação da festa, ela começa a acontecer em janeiro, em janeiro, ela é muito grandiosa, então, a gente trabalha muito para essa festa, não é só agora, ir lá e servir a mesa, não é só ir lá limpar ou cozinhar, não, ela começa lá em janeiro, a organização, quem está à frente dela. Então, é uma dedicação muito grande mesmo. E como tem sido, Estela, está superando as expectativas? Eu estive lá no domingo, no show do Renan Rodrigues, foi maravilhoso, muita gente. Como que tem sido? No sábado, foi o Rodrigo Munhoz, as pessoas amaram, adoraram, nós tivemos uma preocupação muito grande na contratação dos aparelhos, para a gente não ficar com aquele som que atrapalha, as famílias querem ir para a festa, para sentar na mesa, para bater papo e ter aquele somzinho para curtir. E, graças a Deus, a gente está podendo oferecer isso. hoje, nós teremos o João Vítor Samuel e o Matheus Félix. São nomes, assim, que a gente já sabe que são reconhecidos nacionalmente também, e até por grandes nomes como o Gustavo Lima, o Matheus Félix, por exemplo, tem música que já compôs, autoral, para o Gustavo Lima. Vai cantá-la hoje para a gente. amanhã a gente tem o Ariose e Banda, que é um show bem, bem, para dia dos namorados, né? Vai ser muito legal. Na quinta-feira é o Lucas Lima. Vai até quando, Estela? Vai até o final do mês. Então, quinta-feira, Corpus Christi, aí é um show católico, né? O Lucas Lima, que também está fazendo um sucesso enorme já em vários lugares do Brasil. no sábado, nós temos o show de prêmios, né? E no dia 26, nós temos o famoso leilão de gado, almoço e churrasco e show com o Eduardo. Uau! Então, vai até o dia 26. Dia 26 é o encerramento. Isso, isso. Então, é o mês todo essa programação. Mês todo. Que bacana. Não podemos esquecer que dia 13, que é o auge da festa, nós temos assados que estão sendo vendidos. Ainda tem, está quase acabando, né, gente? Tem que encomendar. Melhor carne que existe em Cambé nessa época, aquela carne de porco bem caipira, deliciosa. Já me deu água na boca aqui. Vai ser vendido risoto também, que é o risoto que nós fazemos à noite. Delicioso, todo mundo adora. Isso é tudo na segunda-feira, né? Na segunda-feira. E o bolo de Santo Antônio. Quando eu estava na coordenação, no último ano, em 2019, nós vendemos 14 mil pedaços de bolo. Então, bastante gente querendo casar, né? Conta pra gente, Estela, se é verdade esses rumores que estão dizendo que terá uma aliança dentro do bolo esse ano. É verdade? Olha, como eu não estou na coordenação geral, pode ser uma surpresa. Eu não estou sabendo dessa surpresa. Eu faço. As medalhinhas estão garantidas. As medalhinhas de Santo Antônio estão garantidas. As medalhas, se não tiver... Eu até acredito porque eu casei acho que a minha esposa achou a medalha. Ah, então eu prefiro não comer o bolo. É melhor, né? Não come o bolo, é uma delícia. Tá bem. Vale a pena, vale a pena. Lembrando também, não cortando o seu assunto, é que amanhã termina a trezena, né? Amanhã... Isso, amanhã... Padre Lino, né? Padre Lino está aqui com a gente. Fantástico, um amigo muito querido. Quando ele foi embora, eu falava para ele, mas vai nos abandonar, mas ele foi para a província, né? Os palotinos têm um trabalho fantástico em Cambé, histórico. Nós amamos os palotinos. Eles são muito comprometidos com a sua comunidade. Padre Cristiano, além de ser um sacerdote, que nos ensina muito, um administrador fantástico, tem feito muito pela paróquia, pelas comunidades. Então, a gente tem uma admiração muito grande, né? Eu e meu esposo somos, assim, da paróquia Santa Antônia há muitos anos, há mais de 20 anos. Já passamos por várias pastorais. Hoje, nós dois somos ministros da Eucaristia, que é uma responsabilidade muito grande, né? Quando o Padre Cristiano nos convidou, falei, Ai, Padre, será que a gente é merecedor de tudo isso, né? Mas a gente sabe que, como ele diz, né? É o Espírito Santo que convoca e a gente não pode dizer não para Deus e para o Espírito Santo. Então, a gente dá o melhor da gente, sempre. A missa do Padre Lino é diferente. Não sei se vocês já acompanharam. Sim, vale a pena. Eu ainda não tive essa honra ainda. A missa do Padre Lino é totalmente diferente. A gente ri, a gente dá risada durante a missa. Chora também. Chora também, de emoção também, né? Oi, Estela. Diante de tudo isso que nós falamos aqui, sobre educação, cultura, festa, enfim, tem algum ponto que você queira ressaltar, que você queira falar para nós que não foi dito, alguma coisa importante que você acha que é interessante trazer hoje para a gente? Eu só posso dizer o seguinte, que é uma dedicação muito grande de todos os servidores, né? Os servidores trabalham muito, lógico que em toda profissão, como se fala de política, eu gosto de política, porque eu acredito na política. Essa ideia, culturalmente, eu sempre falei, eu sou professora de história, e eu sempre falei isso para os meus alunos. Enquanto a gente continuar dizendo que política é ruim, que político não presta, isso só vai fazer com que as boas pessoas se afastem da política. E nós não podemos fazer isso. se eu não tenho uma ação mais efetiva na política, eu tenho que ter responsabilidade política na hora que eu vou exercer o meu voto. Então, eu cansei de ver enquanto candidata, enquanto vereadora, André, você que já passou por isso, pessoas na hora de votar na porta da escola, procurar papel para votar. Então, faz o seguinte, não faz isso, não. A multa que você paga é tão pouca que não vale a pena você não escolher com responsabilidade o seu candidato. E está aí, esse ano é um ano eleitoral, e nós precisamos ter responsabilidade. Voto não tem preço, ele tem consequência. Então, seja consciente no seu voto. Não deixe de votar. Isso, a minha mãe tem 94 anos e ela vai votar, porque ela é uma mulher consciente. Ela sabe que o voto dela pode fazer a diferença. Então, quanto antes nós mudarmos essa concepção, as pessoas vão perceber que, eu dizia, você reclamar de político, mas foi você que elegeu. Ninguém, o político, o prefeito, o vereador, o deputado, ele não chega lá de outra forma se não for pelo seu voto. Então, você é responsável por isso. Se você não vota, você está abdicando, então, depois não reclama. Se você não vota da forma consciente, você também não pode reclamar. Então, vá lá, faça o seu papel, exerça o seu voto com consciência, conheça a pessoa, veja o que ela já fez pela sua cidade, pelo seu estado, pelo seu país, quais as consequências das decisões que eles têm tomado e vote. E o seu voto, daqui dois anos, depois mais dois anos, você pode mudar, se você quiser. É um direito seu, mas exerça com responsabilidade. Eu tenho uma filha, Estela, de 19 anos, que já é votante. E ela, às vezes, me cobra isso, me diz, política ruim, isso e aquilo. Eu digo sempre para ela, vamos votar pensando na política boa, naquela boa política, naquelas coisas boas, porque você mesmo vai usufruir disso. Então, acredito que esse é o caminho hoje. E, assim, quando, vocês sabem que eu fui candidata, pré-candidata também, como prefeita na última eleição, quando as coisas caminharam de uma forma que... Questões políticas, partidos, e eu respeito isso muito, e eu respeito todas as pessoas. Se algo que eu faço e exerço na minha vida, em tudo que eu faço, seja profissionalmente, seja na minha casa, seja na minha relação social, seja na igreja, é respeitar a opinião das pessoas. E eu sempre peço que respeitem a minha. Quando eu fiz a opção de apoiar o Conrado, foi porque eu analisei realmente naquele momento a trajetória dele, enquanto vereador, que tive a oportunidade de estar com ele na Câmara, ele enquanto vice-prefeito, e pensei na minha cidade naquele momento. Todas as pessoas que estavam ali, os outros candidatos, também tinham as suas propostas, têm os seus projetos políticos, mas, naquele momento, eu acreditava que ele era o preparado. E eu falei isso para ele. Eu estou apoiando você, fiz abertamente um vídeo com todo o respeito que eu tenho pelos outros candidatos, que são meus amigos também, e eles também me respeitam pela transparência e pela verdade que eu sempre procurei transmitir em tudo que eu faço. E também entenderam, não tenho nenhum inimigo político, muito pelo contrário, a gente se relaciona muito bem. E sei que todos se dedicam porque amam Cambé. e nós estamos na política porque amamos e queremos o melhor. Mas cada momento tem o momento de uma pessoa. E aquele momento, eu acreditava pelo preparo, pelas secretarias que o Conrado também já passou, e isso é muito importante. Se você não conhece a administração pública, como é que você vai administrar? Porque é uma casa de 110 mil habitantes. E vem o censo agora, não sei não, se não passa disso. Então, é por isso. Então, o Conrado tem demonstrado isso na sua atuação. As pessoas têm visto, pessoas que eram oposição que hoje dizem, olha, ele tem me surpreendido o trabalho dele. E quando ele me convidou, foi uma surpresa. E eu sempre disse para ele, naquele momento que iria apoiar, que o apoio seria pela pessoa e por Cambé e não em troca de nada. e quando ele me convidou para a cultura, eu tenho que agradecer porque ele dá liberdade. Ele sempre fala lá para as diretoras quando a gente faz reunião, vocês procurem a Estela, mas eu estou à disposição no meu gabinete também. Ele é uma pessoa aberta e ele acredita na sua equipe. E isso faz com que a gente, André, tenha segurança de trabalhar. Isso é muito importante. Ele é um gestor. E gestão faz toda a diferença. onde você possa estar. Eu agradeço muito a confiança dele. Agradeço a confiança de vocês, a confiança de todas as pessoas. E digo, eu também estou à disposição. E acredito sempre no diálogo. Porque às vezes a pessoa, ela tem uma informação, ela recebe alguma coisa e ela não sabe o que está por detrás. E se você tiver a oportunidade de explicar para ela, ela vai entender. Então é isso, gente. Eu estou à disposição sempre, não só de vocês, mas na Secretaria de Educação ou na Secretaria de Cultura, porque eu estou aqui para trabalhar. Na verdade, aproveitando, eu acho que é muito importante essa sua fala sobre a questão política, porque a gente sempre está passando aqui no nosso programa pessoas que são do cenário político. Então, eu sempre falo assim que o maior informado de todas essas conversas que nós estamos aqui são os nossos ouvintes. Nós temos que privilegiar nossos ouvintes a estar informados de tudo o que está acontecendo. Então, quando a gente tem uma discussão ampla, como está sendo aqui, sobre várias situações, sobre educação, sobre cultura, sobre esporte, sobre assistência social, sobre trabalho, sobre várias coisas. Sobre lazer da festa. Isso atinge muito bom, atinge muito fácil os nossos ouvintes de entender algumas coisas que acontecem. E quando você fala de política, eu acho que é perfeita a sua fala, porque hoje nós não temos mais tempo e eu acredito justamente no que você fala. E eu até me coloquei à disposição. Eu acredito assim, justamente por acreditar, eu começo assim, pela primeira areinha que tem lá. Eu falo assim, eu primeiro tenho que ser uma boa pessoa dentro da minha casa. Então, se eu consigo ser uma pessoa bacana com a minha esposa e com o meu filho, eu acho que eu consigo também transmitir isso aí para as outras pessoas fora de casa. Então, se eu começo a fazer essa escada, e como você falou, a gente começa a pensar assim, eu acho que eu posso ajudar a comunidade que eu estou inserido, eu acho que eu posso ajudar as pessoas que estão à minha volta. E para fazer isso, a gente tem que estar nesse meio político que as pessoas criticam, mas elas talvez... Não conhecem realmente. Criticam, mas não vão lá se colocar à disposição da comunidade. Então, eu espero justamente isso que você falou, Estela, que as pessoas tenham consciência, que as pessoas começam a ver de forma diferente. Eu sei que é um assunto extremamente discutível falar sobre política e as pessoas estão saturadas, as pessoas estão cansadas de ficar... Porque sempre, qualquer coisa que dá errado é por causa da política. Então, acho que assim, as pessoas têm que escolher melhor as pessoas que estão representando. Quando elas começarem a entender que a representatividade dessas pessoas são maiores e mais importantes para a vida delas do dia a dia, dentro do município, ou dentro do estado, dentro do país que ela vive, eu acho que aí as coisas vão começar a acontecer da forma que você está falando. Então, parabéns pela sua visão. Já admirava você também como política, já acompanhava o seu trabalho, a gente teve a oportunidade de estar próximo. Então, assim, eu acho que realmente é isso. Você fechou com muito louvor essa questão sobre tudo que você abordou aqui hoje, falou sobre a política, acho que foi perfeito. É, mas Cambé está pobre de mulher na política. A gente não tem uma vereadora, Estela. Olha, mas quando saiu o resultado da... Eu acho que eu não sei... Se vocês procurarem lá nas minhas redes, tem um vídeo que eu gravei. Eu acompanhei. A minha grande decepção. Gente, eu não acreditava. Tantas mulheres, né, preparadas para nos representar com todo o respeito que eu tenho pelos vereadores, né, hoje que estão lá na Câmara. mas a mulher, ela precisa estar nos representando. Então, nós mulheres precisamos ser mais unidas, né, e ver, e acreditar no trabalho da mulher. Então, eu fiquei realmente muito decepcionada naquele momento e falei, eu não posso me calar, eu tenho que falar. Contrapartidas, temos bastante mulheres nas secretarias, né, Estela? Sim. Fazendo um ótimo trabalho. Deixa eu só finalizar aqui, então. Quero mandar um beijo para as pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook. Ana Paula Escaramal, Maria Nersi Martins, Laide Rodrigues, estão mandando um bom dia, estão dizendo, estão adorando o assunto na programação hoje. Tem algumas pessoas também nos acompanhando pela rádio, me mandando aqui no Instagram perguntas. Mas a básica, vou resumir para a gente poder finalizar que o nosso horário já está se estourando. Como fazer para fazer esse cadastro no Centro Cultural sobre esses cursos que estão acontecendo? Ah, legal. Olha, a gente disponibiliza tanto pelas nossas redes, nós temos lá o Instagram, tem o Face, então você pode entrar. Se você não consegue, porque a gente sabe que às vezes tem pessoas que têm um pouco de dificuldade, ela pode ir pessoalmente, é feito também pessoalmente esse cadastro, então nós fazemos das duas formas, online ou pessoalmente. No Centro Cultural. E faça mesmo, sabe por quê? O Jefferson, que é diretor de eventos, ele criou um sistema interessantíssimo e que eu concordo plenamente com ele. Não adianta eu oferecer balé, por exemplo, onde as pessoas querem hip hop ou querem danças urbanas. E aí, com esse cadastro que está sendo feito, nós podemos identificar o que a comunidade, o que eles querem que a gente ofereça. E aí nós vamos contratar professores para atender o interesse deles e não o que nós pensamos. Sim, e é muito simples, viu gente, você que está aí nos ouvindo, interessado em fazer esse cadastro, é muito simples, porque o meu filho de 13 anos fez sozinho esse cadastro, então é bem tranquilo. Estela, foi uma honra te receber, que nós vamos marcar mais vezes, né André e Cláudia, porque temos assim, muitos assuntos, tem aqui muitas pessoas mandando perguntas, mas queremos agradecer a sua presença, que prontamente nos atendeu, foi uma honra te receber, então muito obrigada. Gente, eu amo rádio, então eu gosto de falar e assim, o que vocês quiserem, eu estou sempre à disposição. E aquilo que você falou, se nós levarmos, né, informação para as pessoas, as pessoas vão falar, opa, não era aquilo que eu pensei, nossa, aquela pessoa falou isso, mas não é assim, porque hoje a gente vive no mundo é que as pessoas recebem tanta informação, mas muitas vezes o conhecimento do funcionamento ela não tem. E se a gente pode trazer-se essa informação de como é que se funciona, o quanto há uma energia sendo gasta para isso acontecer, as pessoas vão entender melhor. Ok, muito bem. São 11 horas e 1 minuto. Estela, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Bom Dia Cidade. Levo o nosso abraço a toda a sua equipe e até uma próxima. Vou fazer dois convites. Posso? Claro. Está acontecendo agora, eu acabei de vir lá do Ulisses Guimarães, lá está acontecendo uma ação com o Paulinho, que também é o secretário de ação comunitária, muito bacana. A Cultura levou lá um projeto que a gente tem, pegue que o livro é seu, tudo gratuito para as crianças, então ele pode passar lá, escolher um livrinho, levar para casa, depois trocar. Na biblioteca, esse projeto funciona o ano todo, tá? A professora de arte está lá e a bibliotecária é a Maria Luísa. Na verdade, são três. No Centro Cultural, nós estamos tendo a feira de artesanato, amanhã é dia dos namorados, passa lá para você visitar a feira, está muito bacana, e a festa Santa Antônia à noite. Então, agora, eu vou passar no Centro Cultural e depois vou para o Centro de Eventos e eu sair de lá, só Deus sabe que horas. Uma última perguntinha, a Zenilda, que sempre está com a gente ligada no programa, eu não posso deixar de fazer a pergunta dela. No Santo Amaro, tem algum curso acontecendo lá? Onde podem procurar por lá? O CCI do Novo Bandeirantes, porque como a cultura lá não tem um ponto de atendimento, inclusive nós estamos procurando, né, um prédio que possa ter acessibilidade, que a gente possa oferecer, então nós estamos compartilhando o espaço com o CCI do Novo Bandeirantes, tá? No Santo Amaro, a gente compartilha ali com o Centro da Juventude. os dois pontos nós temos tanto atividades da assistência, cultura, esporte e trabalho. Bom, eu só queria agradecer, viu, Estela, também? Obrigada, André. Da sua participação aqui, eu acho que foi extremamente importante, eu acho que você teria que ter um tempo maior aqui, porque, assim, são duas secretarias para você falar, mas a festa de Santo Antônio é mais oportuno. É muita coisa. É muita coisa, então eu acho que a gente tinha que ter ampliado um pouquinho, mas acho que hoje... A sua agenda é dobrada também, as folhas ou não? Então, assim, eu fico muito feliz, eu acho que tem bastante pessoas, nem vou me atrever a fazer as perguntas que as pessoas estão mandando aqui, mas eu vou fazer um... Eu só vou te falar de alguns elogios que estão acontecendo em relação às pessoas elogiando, como que é agradável escutar você, ouvir você falando essas informações, trazendo essas coisas importantes que estão acontecendo na nossa cidade, e parabenizar você pelo trabalho que você tem feito, que você continue assim, e que você possa realmente vir mais vezes aqui para a gente poder estar falando mais sobre os assuntos que eu acho que são extremamente importantes para a nossa comunidade. Eu sou assim mesmo, eu amo trabalhar, me realizo e... E é verdade, a gente vê no olho, a gente vê no olho da Estela... Sim, a forma que a pessoa transmite. Ela parece que ela trabalha com amor nessas secretarias, né? Eu gosto muito mesmo, me sinto muito útil, eu sempre pergunto, né? Aqui vim ao mundo, então eu vim para trabalhar e servir. É isso, que delícia de programa, Estela, um abraço, muito obrigada. Um abraço a todos, um bom domingo e Festa Santo Antônio mais tarde, hein, gente? Vamos faturar, Nilson Barbosa. Obrigado, Estela. Tia Cidade. Você vai construir ou reformar? Então vem para o depósito Nova Danzig, a loja mais completa da cidade, do piso ao teto. Areia, cimento, cal, pedra, uma variedade de pisos e porcelanato, com o menor preço da região. Qualidade e agilidade no atendimento, com rapidez na entrega. Faça seu orçamento sem compromisso e confira as promoções. Depósito de material para construção em geral. Depósito Nova Danzig. Avenida Bernardino de Campos, 15. Jardim São Paulo, em Cambé. Telefone, 43-3154-3030. Atende já a Clínica Médica de Cambé. Clínica Médica especializada em consultas e exames médicos, com atendimento de qualidade para todos, pagando apenas pelo que usa. A Atende Já Clínica Médica de Cambé oferece atendimento em mais de 18 especialidades, com acesso a serviços médicos, exames laboratoriais e de imagem, com profissionais capacitados, consultórios próprios e climatizado. Os atendimentos são aqui mesmo, não é encaminhamento. A Clínica Atende Já fica na Rua França, 538, bem no centro de Cambé. Telefone, 3035-1635. Ou pode chamar no WhatsApp, 999-180210. Atende Já Cambé. Consultas e exames, ao alcance de todos. Uma nova experiência em alugar imóveis. Aluguel rápido, sem fiador, sem comprovação de renda e sem burocracia. 100% digital. Imobiliária Condor. Avenida Inglaterra 709. Fone 3254-3424. 3254-3424. Ou no WhatsApp, 999-18-8602. Imobiliária Condor. Está pensando em renovar a sua casa? Então vá ao Mercadão das Tintas. Tem tintas imobiliárias, texturas, grafiatos, massas, vernizes, esmaltes, complementos automotivos e papéis de parede. Há mais de 20 anos colorindo a região. Mercadão das Tintas. Avenida Inglaterra 411, no centro de Cambé. Diz que entrega grátis. 3254-6703. Renove os ambientes com o menor preço. Vá ao Mercadão das Tintas. A Rádio Cidade apresenta de segunda a sexta-feira, às 14 horas. Programa Princípio da Sabedoria. Com Nilson Barbosa. Músicas, mensagens, orações, informações, interatividade e a sua participação pelo fone. 3154-1771. Seu final de semana é mais gostoso e divertido no Rancho do Gaúcho. Comida boa, grande variedade de porções, pizzas, petiscos, chope e cerveja bem gelados. Música ao vivo com os melhores cantores da nossa região. Parquinho para as crianças. Vem para o Rancho do Gaúcho, entre Cambé e Varta. Reservas 3398-4456. Rancho do Gaúcho. Aqui tem tradição e qualidade. Sabe aquela reforma que há muito tempo você queria fazer? Pois então, agora ficou mais fácil. Reformar, ampliar, construir. Venha para o Depósito e Madeireira Planalto. O lugar que você vai encontrar toda a linha de materiais de construção com qualidade e o menor preço da cidade. Depósito e Madeireira Planalto. Avenida Brasil 741 Cambé. Telefone 3254-1122. Depósito e Madeireira Planalto. Atende já a Clínica Médica de Cambé. Clínica Médica especializada em consultas e exames médicos. Com atendimento de qualidade para todos. Pagando apenas pelo que usa. A Atende Já Clínica Médica de Cambé oferece atendimento em mais de 18 especialidades. Com acesso a serviços médicos, exames laboratoriais e de imagem. Com profissionais capacitados, consultórios próprios e climatizados. Os atendimentos são aqui mesmo. Não é encaminhamento. A Clínica Atende Já. Fica na Rua França 538, bem no centro de Cambé. Telefone 3035-1635. Ou pode chamar no WhatsApp 999-180210. Atende já a Cambé. Consultas e exames ao alcance de todos. Supermercado Miliose. Toda quinta e sexta é dia de feira. No Supermercado Miliose. Com frutas e verduras super baratas. No açougue do Supermercado Miliose. Além de você economizar, você tem a melhor carne da região. Faça seu cartão Miliose. Com ele você tem até 40 dias para pagar suas compras. Supermercado Miliose. Avenida José Afonso dos Santos 590. Jardim Santo Amaro. Em Cambé. Fone 3251-1146. 770 Cidade. Participe da nossa programação. Reclamação, sugestão, pedido de música. Mande sua mensagem de texto ou voz para nosso WhatsApp. 43-3154-1771. Tio, a empresa que leva e traz você com pontualidade e segurança. Informa a hora certa. 11 horas e 9 minutos. Acopel informa. A Anel manteve a bandeira verde para o mês de junho. Sem cobrança adicional por escassez hídrica. Na prática, a fatura permanece cerca de 20% mais barata. No Paraná, famílias inscritas na tarifa social e que consomem até 150 kWh por mês têm a conta paga pelo programa Energia Solidária do Governo do Paraná. É a força para as famílias paranaenses poderem seguir em frente. Copel. Pura Energia. Paraná. Governo do Estado. Quer fazer sua casa brilhar? Aproveite a internet Claro Fibra. A maior estabilidade do Brasil comprovada pela Speed Test. Ligue para 43-988-353535 e tenha 350 mega por 99,99 no combo. Com telefone fixo incluso. Vem para a Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição em Gambé, Avenida Inglaterra, mil e cinquenta e cinco cento. WhatsApp 43-988-353535. Neste sábado, direto do estádio José Estucarelli, em Campinas, a partir das dezesseis horas, Ponte Preta e Londrina. É mais uma rodada do Brasileirão da Série B. Ponte Preta e Londrina. Transmissão ao vivo aqui na Rádio Cidade. Londrina, Londrina, Londrina. Rádio Cidade. Você sabia que deficiência não é doença? Que a Unidef, União dos Deficientes Físicos de Gambé, foi fundada em onze de julho de mil novecentos e oitenta e um e tem como objetivo a promoção, garantia e divulgação dos direitos da pessoa com deficiência, mobilidade reduzida, doenças crônicas e terceira idade, atendendo crianças, jovens, adultos e idosos, com funcionamento das sete às onze e do meio-dia e meia às dezesseis e quarenta e cinco, de segunda a sexta na Rua Rio Grande do Norte, cento e sessenta e um. A Rádio Cidade é parceira do comércio de Cambé e região. Anuncie seu produto e serviços com a gente. Solicite nossos representantes comerciais. Quatro três trinta e um cinquenta e quatro dezessete e setenta ou trinta e três doze noventa e um trinta e seis. Uma rádio a serviço do povo. Uma rádio que todo mundo ouve. Rádio Cidade. Chegou a promoção Dia dos Namorados Rádio Cidade. Para participar é muito fácil. Passe nos locais cadastrados e identificados com o cartaz Dia dos Namorados Rádio Cidade e preencha seu cupom. Urnas na Floricultura Magia das Flores, Rua Curitiba sete oito três, Mercadão das Tintas, Avenida Inglaterra quatrocentos e onze, Motel Rios, Avenida Celso Garcia Cid, quatro quatro meia. Participe. São mais de quinhentos reais em prêmios para você. Setecentos e setenta Cidade. Cidade. Ok, muito bem. Agora já são onze horas, mais treze minutos. Onze e treze é o nosso Bom Dia Cidade aqui pela Rádio Cidade, afiliada Rede Bandeirantes. Quem está na ponta da linha conosco é o Júnior, lá da Muniques Pneus, aqui da cidade de Cambé. Júnior, é um prazer tê-lo aqui no programa Bom Dia Cidade. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Beleza? Bom dia, bom dia. Júnior, fala aí das promoções, das novidades, da mecânica, como que funciona aí a Muniques Pneus Autocentro, as promoções aí dos pneus. Então, Cláudio, a promoção nossa hoje aí é dos pneus 1,75, 70, 13, a gente está fazendo uma promoção relâmpago aí pro Dia dos Namorados, tá? Sim. Os clientes que vêm aí e dizem que é da rádio aí, a gente está fazendo uma promoção relâmpago. O pneu vai ser 279, tá? Promoção relâmpago. O pneu aro 15 também está na promoção, tá? Está 299. O pneu aro 14 está 279. Troca de óleo, a gente está fazendo 79, vindo da rádio. E agora eu vou fazer uma promoção pra vocês aí no Dia dos Namorados, tá? Quem falar que ouviu aqui na rádio aqui tem descontos aí então, né? Vai ser um desconto. A gente vai fazer a higienização do ar-condicionado aí. A gente vai estar passando a promoção que ouviu ao 20 de vocês aí. Os 10 primeiros vai estar ganhando gratuito aí, tá? E também, lembrando também, né, Júnior, que tem a mecânica aí, né? Balanceamento, essa parte é em geral, né? Balanceamento, a gente está fazendo balanceamento no 3D, tá? Balanceamento, alinhamento, balanceamento, a gente está fazendo a promoção aí também, tá? Os clientes que é da rádio aí, ouvinte de vocês aí, a gente está fazendo o preço promocional. Vai ficar 69,90, tá? Alinhamento e balanceamento no 3D. Qual que é o endereço da Munique's Auto Center, Júnior? Alô? Alô? Aonde... Qual que é o endereço da Munique's Auto Center? Alô? Cortou, Nilce? Cortou? Oi? Alô? Tá ouvindo? Tá ouvindo, Júnior? Agora tô ouvindo. Fala o endereço. É a Avenida... Avenida Roberto Conceição 153, tá? Cambé. E o telefone? Telefone para contato 3318-7907. Hoje, sábado, vai ficar aberto até que hora? A gente vai ficar aberto até as duas hoje, tá? Até as duas horas. E segunda-feira já está valendo a promoção também. Semana que vem está valendo essa promoção que eu passei aí para vocês. Todos os ouvintes aí. Segunda-feira é feriado aqui em Cambé. Aí vai estar fechado ou vai estar aberto? A gente vai abrir até as duas também. Até as duas também. Tá bom? Então, só dá um repeteco aí dos preços de pneus aí que estão na promoção para a gente encerrar a nossa participação. Pneu aro 13. Pneu aro 13, tá? 1,7570, tá? É uma promoção relâmpago. 2,7570, tá? Pneu aro 15, 2,99. Pneu aro 14, 279. Alinhamento no 3D, alinhamento e balanceamento no 3D. A gente está fazendo promocional aí. Vou dar mais uma baixada que o patrão falou que pode abaixar. 49,90, tá? Rapaz, que bom. Patrão, manda, a gente escuta e a gente obedece, né? Nós temos juízo. Que bom. Beleza? Ô, Júnior, só repete o telefone então. Telefone para contato 3318-7907, tá? Avenida Roberto Conceição, 153 Cambé. Ali pertinho da Tio, né? Da garagem da Tio aí. Bem pertinho. Isso, isso. Aqui do lado aí. Júnior. Ah, e detalhe, detalhe. Promoção de dia dos namorados. Higienização do ar-condicionado. Os 10 ouvintes da rádio aí que você fazia uma promoção para eles aí. Do dia dos namorados vão ganhar a higienização gratuita, tá? Rapaz, então... E o patrão aí está bonificando aí os ouvintes da rádio aí para vocês aí que estão sempre apoiando a gente aí. Então, higienização de ar-condicionado. Chegar lá e falar que é ouvinte do nosso Bom Dia Cidade e ouviu aqui na rádio. Será gratuito então? Gratuito. Os 10 primeiros aí que chegar aí ou que seja um promocional aí que vocês estejam passando. Fazer uma promoção ouvinte aí. A gente vai estar atendendo aí os clientes aí. Um forte abraço para você. Um ótimo final de semana. E semana que vem, no sábado que vem, você volta de novo, né, Júnior? Voltamos. Cinco promoções aí. A gente vai dar louco, hein? Sábado que vem eu vou bolar uma promoção top aí para os ouvintes aí. Beleza, então. Um forte abraço para você e toda a sua equipe. Um ótimo final de semana para você, Júnior. Muito obrigado. Também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. São 11 horas mais 17 minutos, 11 e 17 ao nosso Bom Dia Cidade aqui pela Rádio Cidade afiliada Rede Bandeirantes. É com você, Rejane Pérez. Pois é, Cláudio. Ontem o tempo nos surpreendeu. Adiamos a nossa feira que aconteceria dia 10, que seria ontem na sexta-feira. Feira das Mulheres de Cambé. Adiamos para o dia 15, que é na quinta-feira, é isso? Dia 15? Dia 15 essa semana. Não tenho certeza se é na quarta ou na quinta-feira. Dia 15, dia 15 é quarta-feira, porque dia 16 é feriado, né? Dia de Corpo Cris. Isso, na quarta-feira, então, dia 15, ali no Posto Pala, a partir das 18 horas, festa e feira das mulheres de Cambé. Cláudia, estamos indo dessa vez com quase 60 mulheres. Essa feira tem crescido, tem feito o Cambé se movimentar e está sendo muito bacana. Então, eu aguardo todos vocês lá. Dia 15, a partir das 18 horas, no Posto Pala, aqui de Cambé, Feira das Mulheres. Ok, muito bem. São 11 horas mais 18 minutos, 11 e 18. Deixa eu falar aqui da Clínica Médica Atende. Já lá você encontra atendimentos médicos especializados para cuidar da sua saúde e da sua família. Na qualidade e na velocidade que você merece e também consultas aí, Clínicas Médicas Atende já te oferece exames de imagem. Mais de 20 médicos, cada um na sua especialidade. Lembrando que tem descontos especiais para você que vai fazer aquele check-up. Falando que é ouvinte do nosso Bom Dia Cidade, tem descontos especiais. Fica na Rua França, 538, no centro da cidade de Cambé. O telefone é o 3035-1635, WhatsApp 999-180-210. É o telefone lá da Clínica Médica Atende já. Deixa eu falar do AutoPosto Inglaterra. Na hora de você abastecer aí o seu veículo, vá direto ao Posto Inglaterra, o mais central da cidade. No Posto Inglaterra, você encontra a melhor equipe de frentista treinado para lhe oferecer um bom atendimento confiável, produtos aí de procedência seguro e o preço é o mais em conta da cidade. AutoPosto Inglaterra, na Avenida Inglaterra, 1280, no centro da cidade de Cambé. Telefone 3259-2453. É o telefone lá do Posto Inglaterra. Deixa eu falar do Gordo Auto Peças. Peças aí para o seu carro e acessórios em geral, com especialidade em todas as marcas nacionais importada. A loja é completa e lá você encontra várias marcas de bateria, várias marcas de óleo de toda qualidade, carlotas, tapete, capas de bancos, bancos e também limpadores. Gordo Auto Peças conta aí com uma autoelétrica no fundo da loja, a sua inteira disposição. 3254-8721. É o telefone lá do Gordo Auto Peça. Daqui cinco minutos. Daqui cinco minutos, então, tá bom. O Passarinho tem mais informações por aí, Passarinho? Vamos lá. Estamos sem som com o Passarinho, só um minuto. Mexe no microfone. É, liga e desliga. Acho que voltou. Voltou? Voltou. Vamos lá. O programa ao vivo é isso, né, Cláudio? Não, o programa ao vivo é assim. Por isso que eu gosto do programa ao vivo, porque é tudo imprevisto mesmo. Justamente. Cláudio, na verdade, quero trazer uma informação, como eu sempre tenho que trazer alguma informação do esporte, que senão eu não fico feliz também, né, como a Regina fica me cornetando aqui no programa, mas já estão abertas, né, já estão abertas as inscrições para os Jogos Abertos de Cambé. Depois de um longo tempo sem ter esses Jogos Abertos, que era uma tradição aqui na nossa cidade de Cambé, é o 39º Jogos Abertos que Cambé vai realizar, que é um jogo que já são uma tradição aqui há bastante tempo na nossa cidade, que tem várias modalidades, tem várias modalidades de jogos de mesa, que são baralhos, tem sinuca, tem pimbolim, tem inúmeros jogos, né, inúmeras atividades. Então, esses jogos vão ser, vão acontecer agora no mês de julho, né, que acontece do dia 14 até o dia 27 de julho desse próximo mês, e as inscrições já estão abertas. Aqui as informações, né, a gente, a gente acha que a gente está se organizando aí para, logo, logo, a Secretaria de Também de Esportes estar vindo aqui, para a gente falar um pouquinho sobre esses jogos, que são os jogos tradicionais da nossa cidade, e é importante poder falar como vai funcionar a questão de inscrição, a questão de valores, quem participam desses jogos, porque são jogos internos aqui da nossa cidade. Mas eu sei que participam também equipes de, do nosso, vizinhas cidades aqui, né, participam pessoal de Rolândia, pessoal de Alvorada, então inúmeras cidades venham participar desses jogos, que são os jogos grandiosos que a Cambé realiza nesse período de julho aqui, Cláudio. Então, mas nos próximos programas eles vão trazer mais informações, como que vai funcionar certinho, e quem sabe a gente traga a Secretaria aqui para poder falar também dos jogos. E se não trazer, a gente pode ser o Celso também, pode ser algumas pessoas relacionadas ao esporte, para poder falar desses jogos, que eu sei que são jogos grandiosos aqui para a nossa cidade. É, ok, muito bem, são onze horas mais vinte e dois minutos, onze e vinte e dois, fala, Rejane. Eu quero falar sobre a espetaria da Dilma, não posso deixar ela de fora, e hoje tem aquele caldinho verde, Cláudio, pensa num caldo verde, que é um espetáculo, mocotó, dobradinha, espeto, as melhores porções de Cambé. Espetaria da Dilma, Rua França, nove um sete, ela está lá aguardando vocês, nesse tempinho um caldo, hein, Cláudio? Não, a Dilma é o ex-presidente da República. Não, não é, não, a Dilma, eu costumo chamar ela de tia, porque ela é minha tia do coração, uma graça, e ela está lá esperando vocês, pensa num lugarzinho gostoso. Esse final de semana, final de semana não, no meio da semana, parece que eu fiquei sabendo que o Nilson, o Hermelindo, o Paulinho, esteve lá. Foram lá, e eu cobrei a traição por não terem me avisado, mas estava fechado por conta da chuva, eles foram num dia de chuva, e lá é um lugarzinho aberto, estava fechado por conta da chuva, mas eu comuniquei ela, ela pediu perdão e disse pra vocês ir lá. E tem uma coisa, um detalhe, quem chega lá e falar que ouviu pela rádio falando sobre a espetaria, vai ganhar aí uma xícara de quentão, olha que delícia. Até você, é só chegar lá e falar, ouvi na rádio a espetaria da Dilma, que você vai ganhar aí o seu quentão. Ó, o Nilson já está correndo, indo pra lá, calma, termina a rádio primeiro. Termina o nosso Bom Dia Cidade primeiro, depois você vai, Nilson. Estamos esperando vocês lá. Deixa eu falar aqui da pizzaria La Bella, a pizzaria, a pizza da família, lembrando que tem promoções aí de segunda a quarta, rodízio, são apenas R$ 25,90. Quinta a domingo, R$ 25,90 por pessoa. Lembrando que tem também o Disque Entrega, 30, 20, 80, 80, 30, 20, 85, 85, 991, 28, 85, 85. Fica ali na Avenida Antônio Raminelli, 781, no Jardim Ana Rosa, pizzaria La Bella. Um grande abraço lá para o meu amigo Rodrigo, que sempre está ligadinho no nosso Bom Dia Cidade. São 11h24. Ô, Cláudio, olha como que é, eu falo porque eu sei que a nossa audiência é uma audiência que está cada vez mais crescendo e bacana. A gente só comentei e não tínhamos informações muito precisas sobre a questão dos Jogos Abertos de Cambé, que é um evento realmente muito grandioso aqui da nossa cidade. Já mandaram algumas informações aqui para mim aqui, ó. Na verdade, já estão abertas as inscrições para os Jogos Abertos de Cambé. As inscrições vão até o dia 7 de julho, uma quinta-feira, até as 15 horas. Essas inscrições podem ser retiradas, uma ficha de inscrição, lá na sede da Secretaria de Esportes, ou pelo, não o site, né, pelo, acho que é o site, né, que falam aqui, semicambé.wordpress.com. Lá você também pode tirar essa ficha de inscrição, imprimir e escrever as modalidades que você quer em participar. Eu vou falar rapidamente aqui as modalidades que vão estar acontecendo aqui, para o pessoal também já ficar se organizando e aí a gente volta, pois, falar certinho, ó. E no dia 7, às 19h30, vai estar tendo o Congresso Técnico, na Secretaria de Esportes mesmo. E no dia 14 de julho, com a quinta-feira, a abertura dos Jogos no Ginásio de Esportes João de Deus. E as modalidades, assim, que já são corriqueiras aí, que acontecem todos, né, todos, quando tem os Jogos Abertos, depois de dois anos sem ter, vai voltar a ter. É o basquete, a escalada, que são atividades novas que vão estar acontecendo também. O handebol, que já é tradicional, o truco, o bicho, aquele tênis bicho, que é o tênis de areia, vai estar tendo, que é uma modalidade nova, que vai estar tendo também agora nesses Jogos. O futsal, que é tradicional, o kickbox, voleibol. E aí, no dia da abertura, eu acho que era feito assim, acho que vão permanecer dessa forma, que era o grande momento da abertura dos Jogos, quando tinha o cabo de guerra. Ficava o rapaziada lá, os aqueles caras que são bem fortes mesmo, sabe, disputando o cabo de guerra. E aí, acho que na abertura vai ter o cabo de guerra também. Então, são essas modalidades que vão ter. E uma novidade também, que agora esse ano vai ter o Jiu-Jitsu também, que é uma modalidade que tem crescido bastante aqui na nossa cidade e na região também. Então, são essas as modalidades que vão estar acontecendo. Mas a gente vai trazer mais informações, mas vale frisar. As inscrições estão abertas, as inscrições vão até dia 7 de julho. Às 15 horas, você tem que entregar a sua inscrição na sede da Secretaria de Esportes. Ok, ok, muito bem. São 11 horas mais 26 minutos, 11h26. Já está na ponta da linha conosco o ex-jogador de futebol, o ídolo do Londrina Esporte Clube, Carlos Alberto Garcia. O bem amado que foi aí o camisa 8 do nosso tubarão. Carlos Alberto Garcia, é um prazer tê-lo aqui no programa Bom Dia Cidade, pela Rádio Cidade, afiliada à Rede Bandeirante. Seja bem-vindo, bom dia, Carlos. Obrigado aí pela preferência, né, a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Na verdade, hoje em Londrina, um sábado desse, eu tomei assim, até para ouvir e entender e vocês também. Um todo importante para mim aqui, lançamento do livro, documentário, e as emoções aconteceram e a gente fica meio perdoado. Então, eu estou inteira à disposição de vocês, tá? Beleza, só quero apresentar aqui, a gente vai falar muito desse livro também, vai falar da sua carreira, só quero apresentar aqui o nosso time de bancada, que só joga só do meio do campo para frente. Como disse o nosso narrador oficial aqui da Rádio Cidade, o Isaías Soares. Vou apresentar aqui a Rejane Pérez. Pode falar um bom dia para o Garcia. Carlos Alberto Garcia, ex-jogador, ídolo do Londrina e o bem amado que mais conhecido. Pode falar, Rejane. Uau, bom dia, Carlos. É uma honra falar com você. Tá ouvindo, Carlos? Carlos? Oi, oi. Bom dia. Agora estou ouvindo aqui. Oi, pois não. É uma honra falar com você, é um prazer te conhecer. A honra é minha, obrigado, igualmente, obrigado. E agora vamos com a palavra do passarinho. O passarinho, se você conhece, o André Passarinho. Ele também faz parte aqui do nosso Bom Dia Cidade, aqui da bancada da programação. E ele vai te cumprimentar, ô, Carlos Alberto Garcia. Bom dia, Carlos Alberto, tudo bem? Na verdade, já sou um amigo de longa data, conheço seu filho, jogamos bola junto no Londrina. Conheço, acompanho a sua carreira há bastante tempo. O Gabriel é um grande amigo meu, que na verdade é o Peixe, que ele sabe, já está na audiência, já estou mandando aqui para ele também. E seja bem-vindo ao nosso programa, vamos falar um pouquinho sobre o seu livro. O Gabriel já me falou que eu estou devendo, tenho que passar a pegar um livro seu aí para a gente conhecer um pouco mais da sua história também. E essa semana já vou estar com o Gabriel, vou pegar o livro e a gente vai, vamos dizer assim, divulgar esse livro aqui para o nosso pessoal aqui também aqui na rádio, viu? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, obrigado, prazer falar de vocês e participar do programa, viu? Ok, então vamos falar um pouco da sua carreira, como isso tudo começou, qual foi, qual é a sua cidade natal, Garcia? A cidade natal é em prol da Paulista, ali no interior de São Paulo, perto de Marília, Tupã, da Mantina, ali que eu nasci. Ali com 14 anos que eu fui para São Paulo, fazer a tese do Corinthians, e aí mudou totalmente a minha vida, né? Virei jogador e aí a história é longa, né? Já faz tempo que eu parei de jogar futebol. Eu joguei 6, 7 anos do Corinthians, aí vim para Londrina, Londrina, o Vasco me contratou, lá do Vasco também não consegui jogar, aí voltei para Londrina e aí me enraizei aqui. Estou aqui até hoje. É, no Corinthians ali, você, você, você chegou a jogar com, com, como é que é aquele jogador, não é o Casagrande? Você, você chegou a jogar com o Casagrande, né? Não, não, eu joguei com o Dinamite, com o Dinamite, não, Dinamite era do Vasco. Então, Roberto, eu joguei com o Rivelino. Ah, com o Rivelino. Rivelino, Hades, Zé Maria, Baldoque, é da década de 70. De 70. Nessa época o Corinthians fazia 18 anos que não ganhava título, Então, quando a torcida do Corinthians expulsou o Rivelino, aí eu falei, bom, se expulsou o Rivelino, então não tem nem chance nem de andar aqui. Então, eu vou embora. Aí eu vim para Londrina. Ô, 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 Garcia, como que é jogar com uma fera que não é o Rivelino, assim, do lado dele? Não dá uma, a perna não dá uma bombeada? Para mim deu, porque eu tinha só 17 anos. Ah. E talvez, é, psicologicamente não estava preparado para enfrentar, né? Ele era um craque, realmente acima da média, mas na época eu não entendia muito, né? A maneira dele tratar, assim, os jogadores mais novos. Então, depois de muito tempo eu entendi que ele estava certo e eu que estava sem preparo. E na época eu achava que ele era, sabe, assim, muito insensível, que não ligava para ninguém, que não agregava valores, mas não é não. É que o futebol funciona dessa maneira, sabe? Um querendo, é, cutucar o outro, um querendo ser melhor que o outro. Infelizmente, isso acontecia no Curitiba. Talvez por esse motivo que eu fui na época, eu nunca tinha sido campeão, né? Mas foi bom para mim, porque se eu tivesse jogado no Curitiba, eu não teria jogado no Londrina, né? E realmente, jogado no Londrina foi a minha, assim, melhor performance, foi o lugar que mais me acolheu, que mais dei sorte, com que mais fiz gols. E por isso que eu estou aqui até hoje feliz. É, só voltando um pouquinho lá atrás, como que foi a sua infância, ô Garcia? A minha infância foi em Flórida Paulista, né? Família humilde, meu pai era padeiro, meu avô charreteiro, aí todo mundo trabalhava, eu com 11, 12 anos já fui colher algodão, mas jogava bola, né? Sempre jogava bola, praticava esporte, estudava também, que nessa época, até hoje, né? Mas naquela época, era mais, era obrigado a estudar, então, foi assim, né? Só de jogar bola, brincadeira pouca, jogar busca, jogar pinhão, jogar bete, essas coisas. Hoje muda tudo, né? Hoje é tecnologia, rede social, TikTok, essas coisas. E na sua carreira como jogador, em quantos times você passou? Primeiro foi o Corinthians, depois foi o... Joguei na seleção brasileira de Juvenil, sub-17, fui o campeão do mundo, joguei no Tiradinhas do Piauí, joguei em Campo Grande do Operário, aí vim pra Londrina, aí Londrina o Vasco me contratou em 79, aí no Vasco também não consegui jogar, foi um ano e meio só lá. Aí vim pra Maringá, de Maringá voltei pra Londrina, aí pro campeão paralelista Londrina, que jogou do título, 82, o Batalbaté, 83, foi pra Campina Grande, 84, o Manaus, e 85, a Bicê de Natal. O senhor Carlos, tudo bem? Normalmente quero fazer uma pergunta pro senhor aqui também. Perguntar um pouquinho o que você... Vamos passar um pouquinho pra essa questão mais atual. O que você veja do nosso atual time do Londrina hoje? Como que você tem acompanhado, como você como maior ídolo da torcida? A gente sabe que a sua palavra, quando fala do Londrina, as pessoas param pra escutar. Então o que você tem a falar desse momento do Londrina? Qual que é a visão que você tem do Londrina pro futuro? É difícil assim a gente falar, porque hoje o futebol mudou tudo. É um comércio, é um negócio, né? O futebol não é mais paixão, como na minha época. O futebol não é mais amadorismo. Então tudo mudou. Mas o Londrina tá no caminho certo. Série B, é difícil jogar na Série B. Pode vir aqui no norte do estado, só Londrina, só Londrina Série B, né? Maringá, Camborão, Paravaí, Cambará, União Bandeirantes, Colheri Procópio, Apucarã, todos na minha época se acabaram, infelizmente. Então Londrina, embora muitos criticam, mas tem uma boa gestão, não tem dívida, tem vários jogadores. Mas é um time que, na Série B, desse jeito, desse investimento, que tudo é dinheiro, vai sempre lutar pra não cair. Não tem chance de ir pra Série A, na minha visão, né? A não ser que aconteça uma loucura aí, a equipe muda, mas pelo leite que tem, se ficar na Série B já vai estar de bom tamanho. Tem muita gente que acaba criticando um pouco a questão da gestão do Sérgio Malusselli, que o Sérgio Malusselli precisa sair, que o Sérgio Malusselli não quer fazer um time pra subir, porque ele só quer saber de ganhar dinheiro. O que você visualiza sobre isso aí? Você acha que o Sérgio Malusselli precisava fazer um time um pouco mais pra gente poder ter o nosso time na primeira divisão? Eu sou um londrinense apaixonado, acompanho, joguei no Londrina, tive a possibilidade de jogar na base, sei a força que o Londrina tem, sei a representatividade que tem aqui no nosso norte do estado, mas a gente precisa ter um pouquinho, almejar um pouquinho mais, né? O que você visualiza? Você acha que realmente é dessa forma? Que eu acho que o Sérgio podia investir um pouco mais na nossa equipe aqui do Londrina? Olha, é uma boa pergunta. Todos nós desejamos parceriar, pra Copa América, enfim, libertadores, só tem uma coisa, hoje é dinheiro e custo, milhões e milhões e milhões. O Sérgio, até financeiramente falando, ele investe bastante, mas tem a contrapartida das ervas de propaganda, das ervas da CBF, e qualquer coisa toda. Então, pra manter na CBF, tem que gastar milhões. Pra pensar em ir pra CBF, vai ter que gastar muito mais, porque hoje não é jogador, hoje é dinheiro. Jogador de 30 mil a 200, 20 mil a outro, 100 mil a outro, 100 mil a outro, você sabe disso. Agora, tem muitos jogadores de 200 mil, 300 mil, que contratam, e não dá certo. Então, o Sérgio é bem firme, é bem cabeça certa, ele é um empresário que quer ganhar dinheiro, e tem que ganhar dinheiro mesmo, porque senão não ia tocar o clube, né? Mas, assim, é que eu sou um torcedor hoje, e conheço o Londrina, porque eu já fui presidente, é impossível falar, vou montar aqui uma Série A. Pode trazer quem for aqui, às vezes não dá certo. E na Série A, acho que há três ou quatro anos atrás, que não estava aqui no da Goberta, quase que chegou com pouco investimento. Então, assim, e outra, ah, vai contratar jogador caro, quem quiser pagar? Se não tem dinheiro, não tem como, né? Então, eu defendo, não só o Sérgio, como qualquer outro presidente, e não tem como arriscar milhões de milhões de milhões de dinheiro para uma coisa que não tivesse certeza que vai acontecer. Outra coisa, vocês da imprensa, ah, o cara ganha 100 mil por mês, gente, 100 mil por mês é uma fortuna. E vocês falam que 100 mil por mês no futebol, 300, 600, 500, parece que é milão para nós. E essa cultura é do inteiro da imprensa, porque realmente o jogador quer 500, 600, 800, 1 milhão, 100 mil, 50 mil. 50 mil, quem tem 50 mil hoje, gente? Bem médico. O jogador de 50 mil está no lombrilho aqui. Então, eu sempre defendo e discuto uma coisa que é real. O torcedor é leigo, o torcedor não sabe, assim, a realidade das coisas, né? Montar o Cifra Série A, ele tem que colocar aí 5 milhões por mês. E quem que vai ter 5 milhões por mês, gente? Então, isso é muito difícil. Eu defendo do que eu já estive lá, repito, mas o Londrina está no caminho certo. Tanto é que o Londrina, que estou na região aqui do Norte do Estado, é o único clube da Série B. E se bobear, cai pra C, meu. Já caiu o outro nebladado, entendeu? Eu defendo do que eu conheço. Já fui presidente do Londrina, e sei a dificuldade que é pra montar uma equipe. Ô, Garcia, você é a favor do Londrina transformar na SAF aí, que nem vários times já estão fazendo isso? Olha, se o Botafogo fez, se todos estão fazendo, é porque tem que fazer. Tem que acompanhar a evolução. Nós, no nosso trabalho, tem que evoluir dia a dia, senão fica pra trás. E tá certo. Aquela coisa é a paixão. O Londrina é meu, o Londrina é da cidade. O Londrina é de quem? O Londrina é uma paixão de todos nós, mas se tiver certa essa lei, se for legal, se for pra melhorar, se for pra fazer aqui um VGD, um estádio maravilhoso, uma arena, eu sou favorável. Agora, o que não pode é as pessoas que ficarem e tem jogo no Londrina Série B, vai mil pessoas. Então, essa conta não fecha. Não é muito arriscado de vir alguns empresários dos estrangeiros pra cá e só aventurar e ver que não vai abandonar e ir embora de novo? Não é muito arriscado isso? Eu não vejo assim. O arriscado é que ele sai e o Maluceiro vai pegar eu, vai pegar outro que diretor é aqui, qualquer empresário da cidade, todos os empresários da cidade, grandes empresários que pegaram em Londrina, quebraram financeiramente falando. Todos, todos. E eu sei porque eu estive lá seis meses. Eu sei quanto custa aquilo, quanto custa que é difícil. Você gasta dez do mês e ganha um. Quer dizer, essa conta não fecha. Então, se ele é por lá de fora, se for honesto, se for tudo certinho, o conselho aprova, a diretoria aprova, quem que vai impedir isso? Eu sou favorável. Na verdade, o Garcia, na verdade, a gente teve uma repercussão muito grande em cima desse negócio do SAF aí pra poder virar um clube de empresa e o time do Londrina, mas os caras ofereceram uma barganha pra poder, ofereceram um valor que eu, como foi você... 32 milhões, eu pergunto. pra você ver as outras marcas das outras times aí que estiveram, eu não acredito que o Londrina estão tão abaixo dessas marcas aí, porque o Londrina tem uma cidade bacana, tem uma cidade que comporta realmente... Eu acho que... Talvez o pessoal criticou muito em relação no começo isso aí, por conta desses valores, né? Você acha que não? Olha, os valores estão discutidos, né? Tem aqui o CT, que é do Céu de Maluspelli, que é um negócio muito pessoal, é dele o negócio, né? Esse é o problema do Londrina. Se o CT fosse do Londrina, a conversa seria outra. Só que o empresário vem aqui de fora, ofereceu 32 milhões por tudo e o empresário não aceitou, é porque ele está satisfeito, está ganhando dinheiro e não tem o que mudar daqui. Agora, se mudar o estatuto, se mudar a questão do Londrina e vier gente de fora, se tiver dinheiro realmente honesto, equilibrado, será muito perdido. Ok, muito bem. E hoje, você acha... Ah, falar nisso, em 84, quando jogou Ponte Preta em Londrina, você marcou um golaço de bicicleta, meia bicicleta, meio boleio, você lembra, Garcia? Lembro, foi no Ministério Café, o Carlos era o goleiro da seleção brasileira da Ponte Preta, lembro, claro, o Islalo cruzou, eu lembro, e hoje tem Ponte Preta e Londrina, né, se o Londrina trazer um resultado lá, com certeza, dá uma alavancadinha, né, Garcia? O empate, pra mim, já seria bom, viu, porque a Ponte Preta foi uma equipe muito forte, né, maior estruturada que o Londrina, maior investimento, mas, como o futebol hoje tá muito equilibrado, a gente tem expectativa que vença, que empata, né, o futebol você não pode perder, empatar e ganhar, tá tudo bem. É, em casa ele tem que ganhar, né, a responsabilidade é ganhar, não vou dizer, e se vem aí um Vasco, que nem um cruzeiro que tá nadando de braçada, né, mais fora, tem que beliscar pelo menos um empate, né, Garcia? É, tem empatado em casa o Londrina, então tem perdido muito forte em casa, isso é ruim, tá na frente, vai fazer falta, então é por isso que eu falo que o Londrina esse ano vai brigar pra não cair, agora, se começar a ganhar fora, né, ganhar dentro, empatar fora, aí a coisa melhora, mas, tá muito nivelado hoje, você pode ver a tabela que é tudo junto, né, perde o jogo, cai, ganha outro jogo, sobe, então, é, olha, tá muito instável, é, a Série B, e tem clubes grandes, então esses grandes vão levar vantagem. Bom, Garcia, fala um pouquinho sobre o lançamento do seu livro que aconteceu ontem, bastante pessoas esteve acompanhando, eu não consegui chegar, não consegui estar passando lá, como falei, o Gabriel me convidou, mas eu não consegui estar indo, mas fala um pouquinho sobre o lançamento do seu livro, fala o nome do seu livro, fala certinho, fala um pouquinho sobre o seu livro. É, por coincidência, o nome do meu livro é bem amado, né, e quando jogava, fazia rua, jogava beijinhos, as pessoas gostavam de mim, e na época tinha uma novela na televisão chamada O Bem Amado, aí o narrador aqui, o senhor Luiz, que trabalha até hoje, é, ele que começou a falar bem amado, bem amado, e aí pegou, então, baseado nisso, depois que eu parei, né, que hoje muda muito futebol, as pessoas são muito carentes, então, na verdade, é uma coisa assim que, é uma coisa assim que, para mim, é orgulho, né, três jornalistas durante quatro anos, escreveram no livro, o Bem Amado, uma história bonita, porque todos nós tem história, né, a gente só fala as coisas boas, mas no livro fala as coisas não tão boas também, mas espero que eu fosse um negócio, espero que dê certo, o documentário que foi apresentado lá no Teatro Vila Rica, foi muito bom, sabe, foi muito emocionante, sou meio suspeito para falar, mas foi tudo bem, só estou feliz, né, agora é outra coisa, é, é, eu não penso em ganhar dinheiro nesse livro, eu penso que as pessoas comprem, gostem, né, e conheçam a minha história, que todos nós gostam de história, né, você constrói sua história, as pessoas constroem, e o futebol me ajudou muito para construir isso, para escrever isso, então, eu sou muito grato aos três jornalistas aqui, o Thiago Mocini, o Eduardo Lemos, o Guilherme, que durante quatro, cinco anos fizeram esse grande trabalho, né, e eu sou muito grato por ele. É, o jornalista Thiago Mocini é nosso parceiro aqui, ele até é secretário de comunicação da prefeitura, né, é, nosso parceiro, ele então é responsável desse livro, que vai ser lançado, então, o Garcia, ele que escreveu. É, segunda-feira vai ser lá no Shopping Norte. Ah, vai ser lançado na segunda-feira, né? Isso, é, o outro foi mais reservado, mas foi muita gente, fiquei muito feliz, notou lá o Teatro Vila Rica, pessoas de todo o desejo, né, os sentimentos, foi muito legal, mas segunda-feira vai ser mais para a torcida de Lombrina, a Falange Azul, mais aberta, um shopping que é grande, livre acesso, então, enfim. Vai ser aberto para o público? Oi? Vai ser aberto para o público? Aberta, amanhã é aberta, é segunda-feira é aberta. aham. Isso, é. É um shopping, né, bem localizado, muito bonito o Shopping Norte lá, a gente está trabalhando para levar pessoas lá, levar a Falange Azul, levar o jogador de Lombrina, que vence hoje, né, que vence a ponto de frente, a gente vai empatar, o jogador fica mais leve para sair, né? O jogador pede, fica escondido em casa, mas está tudo bem, estou feliz, é confiante, não lida a bênção, e que meu livro, quem for ler, vai gostar muito. Ô, Garcia, é claro que você não pode falar completo o que está no livro, mas só uma resumida, assim, só para chamar mais atenção, tipo uma pincelada, para atrair mais as pessoas para comprar seu livro, o que vai ter lá de novidade? Não, é a vida normal, que começou em Foda Paulista, na minha infância, muito simples, né, jamais lá, naquela época, alguém poderia imaginar que alguém fosse um jogador de futebol, alguém nascido daquela cidade de seis mil habitantes, eu não conhecia São Paulo, não conhecia nada, com 14 anos, meu tio e meu pai me levaram para São Paulo para fazer teste, né, no Curitiba, no Curitiba, quando eu cheguei lá com 14 anos, imagina, quando eu cheguei com 14 anos, já pega seus colegas com 14, mas há três anos lá treinando no Curitiba, você vê a diferença que é fisicamente um teste desse tipo, então, graças a Deus, fiz dois dois de cabeça, sempre foi meu forte, aí fui aprovado, e aí o cara continuou, né, aí o livro fala sobre o Corinthians, fala a minha vida colombina primeira vez, enfim, a minha vida pessoal, familiar, é uma história normal como de todo mundo, né, só que o futebol tem mais atrativo, né, e por isso que eu estou esperançoso que realmente esse livro vai vender bastante. O Garcia, fala um pouquinho também, já como estamos falando sobre o futebol e o seu nome, a sua marca, ainda mais dentro do futebol mesmo, o que você vê o cenário brasileiro hoje, do futebol brasileiro hoje, tanto os times aí de ponta, que estão disputando a Série A, o que você visualiza esse cenário do futebol brasileiro hoje? O que você vê, quais são os times realmente que estão com a estrutura assim diferenciada, que consegue atingir o ápice do alto rendimento? Bom, a estrutura é o Flamengo, a Teste Mineiro, né, São Paulo um pouco mais abaixo, Cruze um pouco mais abaixo, enfim, o que eu acho que é muito triste, muito horrível, é que ninguém, nem vocês, me fala a escalação aí dos 11 jogadores do Corinthians, do Atlético Mineiro, da seleção brasileira, do Palmeiras, o Palmeiras também está no patamar junto com o Flamengo e o Atlético Mineiro, ninguém mais sabe, não tem mais escalação, então isso perdeu um pouco as raízes, perdeu o amor, perdeu aquela referência, aquela paixão pelos jogadores, me fala o jogador hoje que vai jogar, que você liga a televisão e quer ver o cara, me fala o jogador hoje do Brasil, e você vai no estado para ver o cara, então isso eu acho que é muito ruim de futebol, essa geração de agora não gosta de futebol, não sabe nem o que é futebol, só acha que é Real Madrid e Barcelona, e isso é muito ruim para o futebol brasileiro. Verdade. Garcia, também quero aproveitar e você falar, a gente, quem está, nossos ouvintes aqui também que são pessoal do esporte, que gostam de acompanhar, como que é, fala um pouquinho, no seu livro vai falar um pouquinho sobre os bastidores do futebol, os bastidores, como que era o vestiário, porque a gente tem muita gente que escuta falar muita coisa, se o vestiário não for um vestiário bacana, se não for um grupo que tenha uma boa resenha dentro do vestiário ali, é um grupo que não, é muito fácil de não ter êxito. É verdadeiro isso aí? Como que você pode falar isso para os nossos ouvintes se o vestiário realmente é uma coisa importante dentro do futebol? Ah, é verdadeiro, agora, eu, 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 para o vestiário desse momento, o vestiário sempre foi importante, o vestiário alegre, confiante, né, saber o que vai fazer dentro do campo, isso é coisa do técnico, da comissão técnica, hoje mudou muito, né, na minha época, assim, era mais tranquilo, por quê? Porque o vestiário era aberto, o Zé Ford entrava lá dentro para entrevistar a gente, então, era mais, assim, amigável, era mais amador, hoje mudou muito, e eu teria que mudar, se eu for jogador hoje, eu teria que mudar totalmente a minha conduta, a minha maneira de treinar no dia a dia, então, os bastidores sempre foi muito importante, sempre vai ser, é igual em casa, na família, se o pai é mãe, não coordena, não educa os filhos, não gerencia, não dá exemplo, é bagunça tudo, então, na verdade, o futebol está desse jeito, está bem profissional, agora, não é só pensar quem pode ser, é importante o ambiente interno, o treinador com o jogador, o jogador com o treinador, a diretoria, o presidente, é um processo, é um processo que é muito difícil, e não dá para falar uma regra certa, você tem regra para criar um filho, você tem regra para educar um filho, você não tem regra, você não sabe, a regra lá no futebol, é limitada, mas tem regra, e isso tem que ser seguido, agora, é muito difícil analisar, você viu o Atlético Mineiro, já estava, o ano passado, e foi, ganhou de embraçada, esse ano já está, sabe, já começa a mudar, o técnico não presta, os mesmos jogadores, então não dá assim uma, não tem uma firmeza, para exatamente falar o problema, a questão é, muito mais abrangente. Garcia, outra pergunta, você tem interesse de voltar a ser presidente de Londrina, tem esse projeto na sua, dentro das suas listagens de projetos de vida aí, volta a ser presidente de Londrina um dia ainda, ou não? Não, quando eu fui, foi pinto, eu não fiz nada, o time caiu, pelo amor de Deus, só que era outra, era outra época, eu não tinha conta bancária, só tinha dívida, mais de 150 ação trabalhista, não tinha nada, não tinha jogador, então, não, mas eu não tenho condições, eu não tenho preparo, nem psicológico, nem técnico, nem financeiro, para ser presidente de Londrina, só vou ser torcedor, e sempre longear qualquer presidente que pega, e vou adiantar para você, hoje, se sai o valor sério, eu tenho minhas dúvidas, se Londrina vai manter do jeito que está, porque não tem, ninguém pode ter capacidade financeira, para gastar aí, um milhão, dois milhão por mês, eu vou repetir, não tem nenhum empresário do mundo, que pega Londrina, e gasta dois milhão por mês, e se em seis meses não vender um retorno, o cara quebra, o cara não aguenta, então ninguém vai fazer isso, muito menos erro, né? Ok, muito bem, agora são onze horas, mais cinquenta e um minutos, Garcia, teve alguma história, que ficou marcada, durante o tempo que você jogou, com certeza tem muitas, né? É, tem muitas, é uma história, eu acho que, você tem quando, você tem campeão para a gente, pelo Londrina, quanto mais ligar, eu não estava bem dificadíssimo, eu estava na reserva, joguei pouco, fiz pouco gol, mas, tinha chance de jogar, porque eu sempre fui muito, combativo, muito, tentei muitas coisas melhores, do que estava acontecendo, e o Urubatão, era um cara que eu achava, que ele gostava de mim, mas, depois que passou, que eu achei que ele gostou, porque, eu, não tratei ele bem, xinguei ele, e mesmo assim, ele me mandou embora, ele me deixou no banco, então, essa história, assim, que eu vejo, depois que muitos anos passaram, eu vejo que ele gostava demais de mim, porque, o acerto que xingue o técnico, que o cara me manda embora, é porque ele sabia que eu era bom jogador, até que ele me pôs, no segundo tempo, o jogo estava difícil, eu entrei, e fiz o segundo gol, então, isso mostra, tanto que eu estava errado, porque, eu realmente, eu tive que ser mais disciplinado, em relação a ele. Ok, muito bem, ô Garcia, quanto é que vai custar o seu livro, assim, para as pessoas já ficarem na expectativa, e como faz, pode comprar pela internet também? É, tem pela internet, é 50 reais, 50 reais, na verdade, assim, é claro que a gente não fez esse livro, para ganhar dinheiro, mas é claro que tem muitos custos, foram 4 anos de trabalho, jornalistas 4 anos, fazendo um livro sem ganhar nada, então, agora tem que vender mesmo, mas, é claro que eu gostaria que muitas pessoas comprassem, né, e lê-se, mas, é, o dinheiro está em terceiro plano, viu, eu quero mesmo que eu leiam, comprem, leiam, porque eu acho que está legal o livro, é, a minha ligação com o Londrina é forte, a ligação com o Londrina comigo é a mesma coisa, então, são coisas que hoje não existem mais, não tem nenhum jogador no Brasil hoje, que está jogando, você fala assim, esse cara gostou, no clube, igual o Márcio Palmeiras, Rogério Ceno São Paulo, igual o Pernelo Santos, hoje não tem nenhum jogador que gosta do clube, né, e eu, graças a Deus, provei, que eu amo o clube, e o clube também está fazendo em consideração por mim. Ok, que você vê nessa atuação do VAR? Não, o VAR veio para somar, veio para agregar, antigamente, que é muito injustiça, o Bairro, não fez gol de gol, fazia muito com a mão, eu sou contra isso, então, o VAR veio para acertar esses detalhes que tem no futebol, pênalti, é, empreendimento, eu gosto do VAR, desde que seja bem aplicado. Ok, muito bem. Ah, lembrando também, Garcia, você foi homenageado aí com o título de cidadão, honorário aí do Paraná, e pelo deputado estadual Tercílio Turino, é isso, né? É, exageraram, muita coisa, exageraram, mas eu fiquei muito agradecido. E a sua estátua, aí na cidade de Londrina, só tem uma estátua, e a sua, não é? Então, é outra coisa que foi muito importante, golfei demais, mas outros jogadores também merecem, né? Mas, graças a Deus, eu fui abençoado por ser o primeiro, né? Em vida, né? Porque, normalmente, faz nada com a cara que morre, então, até nisso que eu sou, assim, abençoado, porque, eu não conheço outra pessoa em vida, no Londrina, que, que aconteceu o que aconteceu comigo, então, só tem que agradecer o presidente do Londrina, Felipe Prochê. Que lindo, né? É, vamos, então, finalizar aqui, então, com o nosso Garcia, se tem algum. Garcia, qual que é o palpite para o jogo de... Obrigado, obrigado. Qual que é o palpite para o jogo de hoje, do Londrina? 1x0 para o Londrina. 1x0? Qual de quem? Ah, do goleiro, qualquer um. É, o 1x0, lá, lá em Campinas, é goleada para o Londrina, né, Garcia? É, e 0x0 é, é, goleada para nós também. Então, qualquer, esse 2x0 tá bom. Garcia, você tá rico, né? Ganhou muito dinheiro no futebol, né, Garcia? ou daquele tempo era diferente? mas tudo bem, tô rico. Hoje tá totalmente diferente, hoje o cara, jogador, ganha milhões, milhões, naquele tempo, o salário não passava de 10 mil, né, Garcia? você pegou, você pegou as minhas filhas, certo que eu sou rico, mas não sou não. Garcia, foi muito bom esse nosso bate-papo, né, gostaria de te agradecer por esse tempinho que você disponibilizou aqui o nosso programa Bom Dia Cidade, eu quero agradecer. Eu quero agradecer, Bom Dia Cidade, e a todos vocês, a Ias, o André, a todos aí que trabalham arduamente, nem tem todas as dificuldades também, mas principalmente o ouvinte de vocês, ok? E hoje à tarde, às 16h30, a Rádio Cidade estará transmitindo também o jogo do, da Ponte Preta e Londrina aqui pela rádio, né, todos os ouvintes já estão convidados pra acompanhar o jogo do Londrina, que é através da Rádio Cidade aqui de Cambéu. Um forte abraço pra você, o Garcia, tudo de bom, boa sorte aí nas suas caminhadas. Um beijão no coração e um forte abraço a todos. Valeu. Garcia, desejar um grande abraço pra você aqui, dizer que você, em casa passou a sua idolatria por você, por esse atleta espetacular que você foi, passou do meu pai pra mim, depois que eu conheci vocês também pessoalmente, o Gabriel, que foi meu amigo, eu tenho um carinho ainda maior por vocês, então que vocês, que você continue, desejo muita saúde, muita paz pra você, muito sucesso também, nos empreendimentos de vocês aí no Foguete Não Tem Ré. Manda um abraço pro Gabriel, e precisar você vem aqui, vem aqui pessoalmente no nosso programa, que vai ser muito, muito, muito prazer receber você aqui. Eu vou sim, e já já vou mostrar com ele, eu fiquei do, é, do TR tá rico, tá, me pagaram hoje, agora vamos lá, vamos lá. Manda um abraço, falou com o passarinho, mandou um abraço pra ele. Obrigado, obrigado, um abraço. Forte abraço então, Garcia, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora são onze horas, mais cinquenta e sete minutos, onze e cinquenta e sete, o que que a Regiane tem de novidade aqui no nosso Bom Dia Cidade? Cláudio, vamos falar do dia D, de vacinação em Cambé, que tá acontecendo hoje, a partir das oito horas, já foi dado a largada aí, pra essa campanha de vacinação, que está sendo realizada em todas as unidades básicas de saúde, tá, pra você que está com a vacina aí atrasada, pra você que precisa colocar isso em dia, é necessário você apresentar o seu cartão do SUS, um documento com foto, CPF e comprovante de residência. A Prefeitura de Cambé promoveu aí hoje, então, essa campanha do dia D, tá, todas as unidades básicas de saúde. Temos lá as vacinas que precisa ser colocada em dia, além da influência e também contra o Covid-19. Então, você que precisa aí pôr em dia toda a sua vacinação, hoje é o dia, até as dezessete horas. Hoje. Hoje. Dia D. Onze e cinquenta e oi. Deixa eu falar aqui rapidinho aqui do Restaurante Casa Verde, pra você que vai almoçar lá no Restaurante Casa Verde, já está à disposição lá, né? As portas já estão abertas, a Marilda já está atendendo toda a população. Lá você encontra refeições, prato feito, marmitex, suco, sorvete, refrigerante. Fica ali na Rua Belo Horizonte, mil setecentos e dezoito, aqui no centro da cidade de Cambé. Tem aqui os telefones aqui, pra você pedir aqui a sua marmitex, né? Pra você que não quer sair da sua casa, tem lá o entregador, que entrega na porta da sua casa. É o trinta e trinta e cinco, meia nove sete sete ou nove nove um três três, meia nove quatro meia ou nove nove um doze oito, meia nove quatro meia, é o telefone lá do Restaurante Casa Verde. Onze e cinquenta e nove. Vamos embora, pessoal? Vamos embora. Antes mesmo de a gente se despedir, Claudio, queria falar aqui também que está acontecendo vida na praça, Do nosso amigo Paulinho lá, que está lá no Ulisses, lá aproveitar e mandar um abraço ao pessoal do Ulisses, lá que estão participando desse evento lá. Eu vi aqui pelas redes sociais, André aproveitando pra complementar isso, que está sendo feito lá também nesse evento, o cadastro também pro CINE, pra vagas de emprego, olha que bacana. Que legal esse evento, junto com a Secretaria de Trabalho também, estão fazendo esses cadastros lá, pra você que não consegue ir até o CINE, o CINE está lá na praça, no Ulisses Guimarães, com esse evento também. Legal, hein? Deixa eu mandar um grande abraço aqui para o pessoal, para o Urbão, lá da Panificadora e Confeitaria Pão e Cine. Pão e Cia, é, lá você encontra pães, bolos, doces, salgados, fica ali na rua Belo Horizonte, mil trezentos e quarenta e seis, aqui na cidade de Cambé. Telefone três um cinco quatro oito nove zero zero, ou nove nove meia dezessete sete 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 cinco sete, é o telefone lá da Panificadora e Confeitaria Pão e Cia. São doze horas em ponto. Vamos embora? O André tem um recado importante ali, hein? Diga, André. Na verdade, queria deixar um bom final de semana a todos os nossos ouvintes, que estiveram participando com a gente, nossos convidados que passaram aqui por hoje também. Deixar um grande abraço hoje, em especial, na verdade, deixar um abraço para a minha esposa, que faz aniversário. Tem que fazer homenagem para ela agora. Sim, vai fazer aniversário agora, dia treze, segunda-feira. E olha para você ver, dia doze, desamorado, dia treze, aniversário da minha esposa, dia dezoito, aniversário do meu filho. Vai ter que caprichar, hein? Rapaz, vou falar para você, esse mês está pesado. Esse mês aqui eu vou ter que começar a arrumar algumas propagandas aqui no programa aqui, porque está difícil. Mas aproveitar e desejar para a Gisele, minha esposa, que eu amo muito ela, que Deus abençoe cada dia mais, que ela continue sendo essa esposa, essa mãe maravilhosa que ela é, que eu, o Benício, o Thierry, todos amamos muito ela, e que esse ano seja um ano ainda de muito mais conquistas, um ano de muitas mais vitórias na vida dela, e que eu amo ela que fique aqui registrado, que ela é uma ótima esposa para mim. Não vale chorar, chorando, Cláudio. Olha que coisa linda. E é isso, eu também agradeço a minha oportunidade de sábado. Nossa programação está cada dia melhor. Gente, que delícia que está fazendo esse programa. Até sábado que vem, se Deus quiser. Até sábado. Até sábado, passarinho. Até sábado, Cláudio. Na verdade, hoje tem jogo do Londrina, né? Hoje tem jogo do Londrina. Nós vamos estar participando aí, estamos escalados para estar no jogo do Londrina. Estamos escalados hoje para fazer o jogo do Londrina. Vem com a gente assistir o jogo do Londrina, hein? Vamos fazer um programa bem legal aí, de transmissão do Londrina, e com certeza vamos trazer sorte para o Londrina hoje. Quero dizer que eu estou amando os estádios. Ok, são 12 horas mais um minuto, mandando aqui um grande abraço para a Maria Nerci, que está ligadinha na programação. Forte abraço. E amanhã é dia dos namorados. Você não vai deixar uma homenagem para o seu namorado? Eu não tenho namorado, Cláudio. Vou passar mais esse sem presente, sem homenagem, mas eu estou feliz com isso. Ainda bem que tem a festa de Santa Antônia lá. Não estou correndo. Você vai comprar o bolo. Não, não, não. Obrigado. Tchau, estou correndo. Beijo, até semana que vem. Eu vou ficando por aqui, prometendo voltar na próxima semana com mais uma edição do programa Bom Dia Cidade. Tenho a todos vocês um forte abraço, um ótimo final de semana e até lá. Tchau, tchau. Chegou a promoção Dia dos Namorados Rádio Cidade. Para participar é muito fácil. Passe nos locais...